Fala! Fala, buchão! Ligando agora, chamando uma grande, vamos ver se pega a... Ei, se lembra que chifre é igual a buchão de gás. O corvo só sabe quando a notícia explode. Não confia, não, não. Vou dar agora pra Luísa. Você que ela contratou, me contratou pra fazer uma mágica. Lixe, mágico? Se eu esconde, cobra, camisa. Exatamente, doutor. Escuta. Quais mais cobra? Bico de gás, é? É, se é bico de gal, o bico, é, é, chega a pica. Alô? Opa, Luísa! Quem tá falando, por favor? Luísa, quem tá falando aqui é o mágico. Mágio? O mágico, que a senhora contratou pra eu fazer umas mágicas bem baratas aí pra senhora. Não. Que hora eu vou chegar aí pra começar as mágicas, hein? Eu não contratei nenhum mágico. Eu vou contratar mágico pra quê? Não fiz festa, não tenho festa. Não, mas não é na festa, não. Era pra casa da senhora, pra divertir. Não, não contratei nenhum mágico. Contratou? Foi você que falou comigo. Como é que você sabe que foi eu que lhe dei? Não ia ligar pra você fazer mágico o quê? Que aqui só é eu, meu marido. Todo dia eu já tô até doente com essa virose. Que história de mágica é essa? Ah, foi justamente seu marido, Luísa, que ele pediu pra eu transformar você num fusca. Ele carrega a banânia. Hum, dá sua mão. Eu respeito demais, viu? Alô. Ô, Pernet, quem tá falando? Quem tá falando, você pergunta eu a você, né? Eu não, rapaz. Eu tava falando justamente na tua virose, acredita? É o quê? Tu sabia que eu sou mágico? Você pode ser o que for, não me interessa não, rapaz. Sabia que eu posso lhe transformar num touro? Que xixi você já tem. Você não tem vergonha não, meu filho? Você não tem vergonha nessa sua cara finca não? Eu posso engrossar tua voz, viu? Olha lá. É? Ô, cê já amazém a tua vida, porra. O que é isso? Ô, ô, ô. Vou lhe dar agora. Pra vitória, vou pedir uma ajuda pra um parente que vai passar por um corte. Gente, um corte. É, mas vamos ver qual é o corte, hein? Ela é conhecida como cabelo de soldado. Vem cá, que é profundo. Vem cá, que é o corte. Alô? Alô? Tá ouvindo, Vitória? Tô. Tudo bem com a senhora, dona Vitória? Pra mim tá maravilha? Graças a Deus. Dona Vitória, eu tô ligando pra senhora só pra lembrar que um parente seu vai passar por um procedimento, viu? Que parente? Eu tô com ele aqui, porque ele tá precisado, viu? Me diga o nome do parente, esse é meu parente mesmo. E ele vai passar por um corte, essa é a hora do parente ajudar o outro, viu? Não, quero saber quem é esse parente. Vitória, cê vai ajudar ele ou vai passar por conversa? Mas eu não sei quem é o senhor, não sei pra hospital, não sei de nada. Como é que eu vou dizer? Queria saber uma vida que não é da minha pessoa. Dona Vitória, mas a senhora tá sabendo desse corte, né? Não, eu não sei de quem é o João, vou saber se ele tá fazendo o corte. Não, é um corte de cabelo, que ele vai cortar muito pra ficar igual o seu, cabelo de soldado. Do seu rato, também. É da sua roupa, não, gente viado safado. Soldado? Alô, olha, tá sendo gravado a sua conversa, vai, fale. Ei, Vitória, eu quero saber se posso cortar o cabelo de soldado. Já mandei você cortar a sua roupa. Cê vai ver com a minha cara, é? O meu cabelo de soldado? Tá sendo gravado, tá ouvindo? Eu vou cortar igualzinho o teu, viu? Tem quanto mais da sua mãe que lhe dá pra viado safado. Ah, respeito, viu? Eu peço o que, caba safado? Você não tá... O seu acesso pro namorado aqui, ó, pai. Aqui mora homem, pô. Eu quero saber das mulheres, não tenho culpa disso, não. Não, qual é a culpa? O que é, caba safado? Seu cabelo também é de soldado? O que é, agora não? Seu faz, é um rabo de cavalo com os cabelos da turê. Não tem ideia, o que é, caba safado? Eu sei que é você. Sua jura, parece um lobisomem. Eu vou lutar agora com a Agatha. Agatha. Eu vou dizer que ela encomendou uma praia. Ela tirou uma praia, uma areia, com mar, com... Exatamente. Aquela coisa é fácil. Uma praia normal. É. A pessoa na moralha, meu, eu quero uma praia. Vai buscar. É fácil trazer. Hum, hum, hum. Alô. Alô, Agatha. Sim. Ô, parada, aqui é sobre uma praia que você encomendou. Praia? Você tem certeza que foi aqui? É uma praia que pediu encomendado, lhe dava pra gente, assim, estarei indo numa praia. Ô, ô, rapaz, você sabe quantos nomes minha mãe tem? E ela não foi esse negócio, não, meu filho. Eu acho que você está equivocado. Não, ou foi você ou foi sua mãe que lhe deram pra cá encomendando essa praia. Tá bom. Você procura quem é a dona. Ah, Agatha, ligaram hoje. Daí pra cá. Confira com sua mãe que não foi daí. Tá. Então, a gente ligaram hoje, mãe, daqui. Alguém ligou hoje daqui? Já chegou com ele. Ah, Agatha, passe pra sua mãe pra perguntar a ela. Mas o quê? Que eu não lhe pedi nada. Não comprei nada. Mas eu vou receber o quê? Eu quero entregar a praia aí e receber o meu dinheiro. Como é? Você vai receber uma praia, você fica na areia tomando um bronze de fio dental. Eu não quero nem estar perto pra não ver desgraça. Vai se lascar, filho de uma... Filho de rapaz. Ó, não diga isso nem. Comendo uma praia, agora não tem dinheiro pra pagar, né? Ó, vamos deixar a sua palhaçada, viu? Porque eu já tô me aborando com as suas palhaçadas. Tá entendendo? Cabe com as suas palhaçadas, viu, seu filho de rapaz. Então, não tem dinheiro da praia, que eu paro. Olha, eu já descobri o seu número. Meu número é M, mas minha cueca é G. E vou chamar a polícia, viu? Agora mesmo eu tenho que ir pra delegacia com o seu número, filho de rapaz. Ei, se você deitar na areia da praia é um gato bem em terra. Me senta, é uma feze. Cabra safado. É. Mais uma pegadinha, não parece só dentro da areia. Eu vou ligar agora pra Sarah. Vou dizer que é assim, que parece uma dançarinha do funk. Ela tá querendo dançar funk, pediu pra contratar dançar funk. Vem na roçadinha. Arraninha. Arraninha. Ela é conhecida como azedume. Vixe, azedume. Ó. Alô. Opa, cê tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ó, eu tava querendo falar aí com Sarah, que ela vai ser dançarina aqui da gente, da Rio de Mundo 2000. Dançarina? Sim, dançarina do funk. Não tem ninguém que é danç... Oi? Tem ninguém não, senhor, que é dançarina aqui. Tem, mas não é Sarah, a dançarina? É mesmo. Mas ela é senhora de idade. Idade é bom que dança. O senhor tá enganado. Ó, deram o endereço errado. Ô, filha, mas deixa eu falar com ela aí, por favor. Alô? Sarah, cê tem um sortinho curto e sabe dançar já paradinha? Oxe, olha. Vê, descobre de onde é que tá acontecendo isso que eu tenho 60 anos, viu? Eu não sou dançarina. O que é que tem? Vocês observam que essas pessoas que tão fazendo essas inscrições, viu? Que eu preciso de mais respeito. Viu, Charles? É porque disseram pra gente lidar com as redumes, que ela sabe dançar fonte. Pera aí que eu vou chamar o policial aqui, que é o esposo dela, pra dar a resposta ao senhor. Pois manda as redumes vindo dançar com o policial. É aqui. Vá o senhor. É aqui. É aqui. Mas é braço, ô mulher mentirosa. É o porro, né? É, o senhor. Não tem altos curto e marciais. Muita cheira. Ol, ol, ol. Alô? Ô, meu, cê vai vir dançar com Sarah no fonte? Rapaz, cê quer fazer graça, né? Tu ia ficar tão bacana no short de lycra. Vai tomar no teu porra. Eu não tô falando nada com Sarah, tu me respeita, viu? Por quê? Foi você manda, perguntou o quê? Que era pra mulher dançar o quê? Já se é fonte. Cê manda sua mãe, seu fila da p... Cadê o jeito do homem, hein? Cê não tem pra onde ligar, não. É, ligue pra delegacia e diga que você tá querendo c... De alguém. Faça um limão pra tirar esse ajudo. Seu idiota. Não para, não para, a medida é toda. Tonta. Ô, ô, Catrinha, agora eu vou lutar pra Lucimar. Lucimar? Eu vou pedir o Instagram dela. Você é Raiz ou é Nutella? Tela. Alô. Alô, dona Lucimar? Alô. É dona Lucimar que tá falando? É, e quem é você? Dona Lucimar, eu tô querendo o Instagram da senhora. Urgente pra seguir a senhora. O que é o nome? O Instagram. O Instagram? Não, o Instagram, o Instagram da senhora. Eu não tô entendendo isso, moço. Eu quero que a senhora me dê o seu Instagram. Eu não entendo isso não, o que é? Lucimar, tá ouvindo? Sim, diga. Lucimar, me dê o seu Instagram desse seboçal. Eu não entendo que é isso, não, viu, moço? Ô, se eu me dê o seu Instagram, eu fico seguindo a senhora. Não precisa nem dizer ninguém. É o quê? Eu vou meter um direct na senhora, viu? Vamos vá rezar que é melhor. A senhora tá no stories? Vamos vá lavar o jato. Ei, deixa eu ser saliente, viu, Lucimar? Que eu vi que você botou um coraçãozinho pra justi bimbe. Seja vergonha, filho de rapaz. Tu ainda mandou uma foto com a cesária pra doutor Hollywood? Sem vergonha, filho de uma erva, porra, um safado. Hã? Precure jeito de homem, cachorro. Me dá teu Instagram, Lucimar. No Brasil, é só moção. Vou lutar agora, eu vou ver que ela é famosa na internet. Eu já falei que eu quero. Eu pedi pra tirar uma foto com ela. Ela é conhecida, sabe como? Como? É patite. Vixe. Tem um amarela tão bonito. Pronto. Alô, Júlia? Opa. Ô, Júlia, tá podendo falar? Pode falar. É, Júlia, tá falando? É. Ô, Júlia, eu tô querendo saber quanto é tu como pra tirar as fotos, sabe? A foto? Sim, as fotos. Tirar as fotos pra quê? Tirar as fotos pra dar um toro facinho pro fã-clube. Por que você não pede pra sua mãe? É, porque a mãe é famosa. Peça pra ela, meu amigo, porque eu sou casada. Não tenho, não tenho nada de foto, não. Peça pra sua mãe, viu? Mãe é foto imoral, não. Júlia, é foto de fã. Mas como é essas fotos? É só tirar as fotos pra autografar. Você não é Júlia, né? Sou. Ô, peraí, um momento, meu filho. Por favor, tô conversando. Oxe. Pode falar. Aí, essas fotos que a gente ia fazer é pro fã-clube teu de Júlia Patite. Foi. Foi isso mesmo. Júlia Patite, né? Como é que tu sabe? Tu não tirou uma foto na praia e tava com um amarelão tão bonito? E sua mãe tirou uma foto da p... do jumento? Tem algum cachorro aqui? É. 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 Olha. Pode se descolar alguma coisa, no santo ele lhe solda. É. Lhe solda. Lhe solda. Lhe solda. Homem. 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 Alô. Alô, Júlia Patite, tá aí, tá? É o que, rapaz? Rapaz, não, senhor, me respeite. Não, eu vou respeitar um cabaçal, faz o negócio, rapaz. Ah, vocês são muito mais educados, tá ouvindo? Pega aí, não, cuidado aí, esse número. Do sapato, é. Pegou? É 41, 42, viu? Ó, dá-se bom, tchau. Tchau, Patite. É, Pina, eu já sei o seu número, da onde cê tá ligando. Ele vai providenciar já, espere. Mas indelido não seja, mulher diga mesmo, se tu é patite. Ai, toma no c... Viado, tem o que fazer não, viado preto? Tu é mais amarela que os correios. Ai, toma no... É demais, é demais, é demais. É demais, é demais. É demais, é demais. Ai, vem. É a pegadinha. É a pegadinha. Eu vou lidar aqui. Nós estamos indo pra Meire. Eu vou pedir pra ver se tem energia. Não é que tem energia? Veja aí pra mim, se tem energia de uma testada. Viu, sei lá, pera? Vamos, chora. Oi. Alô, é Dona Meire? É. Dona Meire, aqui é do Grupo de Energia, Assistência, Eólica, Digital e Leis. A gente queria saber como é que tá a energia na casa da senhora, hein? A energia daqui, liga aí, Anjo. Oi? Tá, tudo com energia. Isso aqui é minha energia. Ah, só pra testar mesmo, Dona Meire. Eu senti com você meter o dedo no buraco da tomada, só pra ver se os cabelos da sua orelha ficam acendendo. E a sua bimba também caiu pelo tronco. Não, não é pra ver se tem os cabelos, não. Alô? Ô, pra mim, ainda bem que cê chegou. Tem como cê botar aí o dedo na tomada pra testar energia? Eu vou pôr o dedo no c*** da velha, viu? Ah, respeito, viu? Respeito não, rapaz. Isso é a conversa que você tá falando que ele tá me tirando, rapaz. Cê pensa que ia ficar com palhaço? Você não ligou pra um circo, não, seu mané. O mané não? Vai botar o dedo na tomada? Vai você. Vai botar o dedo no c*** da sua velha, seu filho da c***. Comigo, não é pra ver se tem energia. É pra ver se tem energia, então você limpa a lábora no seu c***. Me veja se tem energia, seu viado do c***. Vou fazer o terra. É. Toma na grande, papai. Pegadinho agora pra Marisa. Vou lhe dar o seguinte. Vou lhe dar pra Marisa. Vou dizer que ela cria uns animais em extinção. Vixe. Vou tacar a caça uns animais, sabe, papai? Vê se ela fica enfejada. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É com você, Marisa. É pra falar a respeito dos animais que c*** estão criando aí. Que a gente cria? Ah. É que a gente cria aqui. Ah. A gente cria um cachorro. Chegou agora há pouco. Olha, disseram aqui que c*** estão criando uma aida americana original. Ela é criada dentro de uma garola de um papo capim. Olha, eu tenho dois piriquitos que eu ganhei. Tá em extinção? Não, piriquitos que eu tenho. Agora a xixila que c*** estão criando, tá? Sim, xixi? Xixila. Eu não sei nem que animal é esse. Porque tem a xixila que c*** estão criando aí. É o que isso? É um pássaro? É um... É o que? Ele é tipo um guafininho cheio menor. Um pouco maior do que o pré. Não, não. Olha, a gente nem... Não tem. Agora tem um casal raro de piolho que foi identificado aí na sua cabeça. Que eles não conseguem mais nem reproduzir. Por falta de banho. Ah, é demais, hein, filho? Eu também acho. Os piolhos não merecem isso, não. Desocupado vai tomar meu c***, filho de rap... Olha, você não tem o que fazer, não, é? Tem. Eu tenho o seu desocupado, viu? Tem. Seu idiota. Que eu entro? Eu quero ver o que porco. Eu vou lhe dar aqui pra Pedro. Eu vou perguntar ao Pinhão. Assim, o que é que ele acha a pessoa passar o dia dos namorados sem ninguém? Vixe. Sozinho, só que ele não é seca, né? Tá solito. O famoso queijo, vou dar o queijo na carne. Clou. Pedro, a gente aqui da Loves em D.E. Que passa mensagem romântica pras pessoas, alega os cheiros, né? Pro pessoal não ficar tão triste. Aí queria saber o que é que cê acha de algumas pessoas passar o dia dos namorados sem ninguém. Pô, a pessoa não que interessa é bom, né? Ah, né? Corra é boa, né? Obrigado, viu? Ah, mas você é casado, Pedro? Sou casado, tem esposa? Ah, mas também não é isso que tem esposa. É a pessoa que não tem uma companheira e vai passar o dia dos namorados sozinho, né? É, não vai ficar alegre, né? Ela que interessa muito não interessa, mas outras interessam, né? Pronto, eu vou falar na pessoa que tá interessada em você e você não sabe. Fale. A burra da carroça da prefeitura, ela passou em frente da sua casa e se apaixonou por você. Vá, toma banho, fila da... Ô, Maria, olha essa triste. É, ô, viu? É, ô, viu? É, ô, viu? Cadê? Ai? Ô, ô, tô com a árvore. Nilai. Será? Será? Será, hein? É, aí? Tá com uma nova. Ô, 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 ô. Alô? Alô, queria falar com o Pedro? Quem tá falando? Se aprova o namoro dele com essa burra. Não, com sua mãe eu creio que é melhor. A mãe dela já desfilou no 7 de setembro, viu? Se você tiver irmã, leve pra suas irmãs. Se não tiver, leve pra sua mãe. É, seu respeito. Não tem como ser a sua outra. Eu vou aí, viu? Vem pra eu dar uma 10 facadas. Se dá 9, eu vou. Vem aqui na minha, que eu digo que você é macho. Só vou se perder uma aliança a essa burra. Seu safado. Bandido. Bandido dos namorados. Você é um safado. Eu sei quem é a fala, viu? Se eu soubesse que essa burra sacou na FGTS por conta de Pedro. E sabe de uma coisa? Hum? Vai ligar pra o inferno, pra... Me pariu. Me pariu. Me pariu. Me pariu. Me pariu. Eu não sei na orelha. Eu não sei na orelha. Eu vou ligar agora pra João Gomes. João Gomes. É, eu vou dizer que ele mandou uma mensagem pra mim. Isso não pegou bem, não. Vixe. Vou mandar uma mensagem pra você. João Gomes. Alô. Alô, queria falar com o João Gomes. Quem é que tá falando? É ele, é? É. Ei, João Gomes, você mandou uma mensagem pra mim. Tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Eu não sei. Oxe, eu sei lá quem é você, mas você tá doida. Quem é você? Pô. Oxe. Pai, não faça mais isso não, viu? Não, pra lá. Mandou. Oxe, tá confundindo as coisas, ligando... Pra um caso, tá ligando pra outra. Oxe. Oxe, pra... Eu mandei uma mensagem pra mim, ainda botou as coisas. Olha lá que eu não quero nem dizer. Oxe, eu sei lá quem é tu, rapaz. Oxe, conversa mais beijo. Sei lá quem é tu. Mandou. Oxe, mas é cada um... Não, mandou. Tá achando a televisão, vem me ligar. Oxe, eu sei lá quem é isso. Tu não pode dizer o nome, não, é? Vão, agora, você vai avisar a última vez. Você não manda mensagem pra mim de meia-noite, viu? Rapaz, eu vim de quem peste, né? Tu como eu vou saber quem peste, tu não pode dizer o nome, não, é? Oxe, oxe, oxe. Que história, mas que mal contada é essa? Tu não sabe. Que tu ficou mandando mensagem pra mim, botando sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, te lascar que eu sei lá quem é tu, rapaz. Isso é conversa, oxe. Que isso foi. Ai. Tu mandou mensagem pra mim, botou aqueles negócios, as carinhas, ainda me chamou de totoso. Ai, te lascar. Para de rapaz, sei lá quem é isso tu. Até de beber, eu só queria me chamar. Ai, te lascar, tomar a merda dentro. E ainda me chamou de balança, querendo sentar no meu colo pra eu saber o que eu fiz. Axe, me lascar, rapaz, o que é do meu canto, velho? Oh, esqueça o meu número, viu? É, ai, que porra. E eu tenho agora pra Sarah, eu vou dizer que ela tá atraindo o fantasma pra casa dela. Como é que ela tá atraindo? Então é o seguinte, ela é conhecida como Cruz Credo, hein? Bonitinha. Fala, meu Deus. Oh, oh. Alô. Alô, você tá me ouvindo? Tô. É Sarah que tá falando? É. Sarah, a gente recebeu alguma reclamação das pessoas que moram aí perto de você, de que você tá fazendo assim algumas coisas pra atrair o fantasma. Não, eu mesmo não. Diz que o senhor fazia uns negócios nas mungangas, cai o fantasma. Eu mesmo nunca fiz, nunca, 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 eu não sei fazer nada. E não tem fantasma aí não? Não, pra minha casa não. Na minha casa só quem entra é Jesus, com fé em Deus. E como é que os fantasmas chegaram na sua casa? Não quero nada de fantasma aqui dentro da minha casa. Fantasma não é fantasma. Você já fez alguma coisa assim alguma vez pra chamar eles? Não, nunca, nunca, nunca fiz. Oxe. E por que estão acusando você disso, hein, Sarah? Ah, eu não sei. Isso aí tem que caçar as provas. Sarah, você tá dizendo a verdade? Eu tô dizendo a verdade, senhor. Ah. Eu tô dizendo a verdade. Ah, você não tá mentindo não, né? Qual coisa feia a pessoa mentir? Eu só acredito que não tem fantasma aí porque tu é a Cruzcred, né? E Cruzcred espanta o fantasma. Homem, vai conversar a merda pro canto. Cruzcredo? Ha, ha, ha. Vai ganhar. Eu fico incrível. É, bota o Deus, cara. É. Ó, bota o Deus, cara. Ela é que a porraia, hein, cara. Homem, 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 homem. Homem, homem. Homem. Alô. Ê, Cruzcred, esses fantasma tentaram se apossar do teu corpo? Olha, você, você, larga de ser, deixa que eu vou enunciar de você, viu? Você não tem vergonha nessa cara, não, seu cachorro da mulher. Cruzcredo? Você conversa e deixa pra bosta da Helga aqui na minha casa, não, viu? Eu vou enunciar você, já tô sabendo quem é você. Ah, eu os Cruzcredo. É, dê com força. Eu vou lhe dar agora pra Julieta, eu vou dizer que vai abrir um bar na casa dela. Negócio é um bom, abrir um bar numa casa. Batão enfiado, por tudo embriagado. Não tem zoado. Por passar a noite todo dia, toma uma cerveja. Não tem confusão. Julieta. Oi. Alô, Julieta. Quem fala? Oi, dã Julieta, vem pra querer levar as coisas pra montar o bar na casa da senhora. De que hora a gente vai? Que bar? O bar, que você quer montar? Oxi, quem é a pessoa que tá falando? É o marcenheiro que vai fazer aí o balcão e as prateleiras. Não, aqui em casa não. Eu aguardo de ser aqui pra nós, sabe que não era assim um bar mesmo, não. Não, era assim um cabaretto e ia ser a dançarina, né? Quem pode ser do cabaret pode ser a sua. Eu aguardo certo esse negócio de bar era só gata e ia ser aí mesmo um negócio de um cabaret, não era? Oi, o cabaret você vai botar na casa da sua mãe que lhe fez. Mas não aqui em casa, que é aqui, não é casa de cabaret não. Eu não sei, você tá virando um cabaret, viu? Por que você liga pra se casar assim, hein? Tu trabalha aí ou tá só de passagem? Ó, bate lá, calma, eu vou descobrir quem era você e vou atacar você na cadeia, viu? Ei, não fale alto não, que eu sou cliente, viu? Eu falo da altura que eu fizer que a boca é minha, seu cabaretto. Vai ligar pro inferno? Que isso, bebê? Seu filho de rapaz... Tu faz tudo. Eu vou ligar aqui, ó, já tá aqui, eu vou dar pé doada. Eu vou dizer que o mapa astral dela tá todo errado. Errado? É, não bate nada com nada, sabe? Aí ela é conhecida como marreca. Marreca? Se pegar... Alô? Alô, dona Eduarda? É, ela quer que tá ligando? Dona Eduarda, até do cavaleiro do Zodíaco, a gente tá ligando pra dizer que seu mapa astral tá errado, viu? O que é o mapa astral? No Zodíaco. Hã? O gesto confundir, aí seu mapa saiu errado. Por que tá errado? Por que o dia que cê nasceu é um botar o outro, aí seu cidinha tem que mudar dentro do mapa astral. Colocado, o que é o mapa astral não? Ah, isso, era pra ter nascido como um círculo num lago na Suíça, mas cê nasceu aqui num açude e veio como uma marreca. Ah, pariu. Que isso? Que demais. Ó, 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 ó. Imagina aí. Abriar? Sim. Ó, poupa, monstra. Né? Que o povo, ó, ó, da mãe. É, o lacramento. Alô? Ó, tudo bom? Tudo bom? Ê, diga uma marreca que arregaça as mãos que ela vai ter que voar pra outra açude, viu? Arregaça a sua... E meta no... De sua mãe, filho. Que isso? Viado, afete. Chega, chama aí a polícia pra eu saber de onde esse carro pra eu mandar capa a ele daqui pra amanhã. Corno, viado. Que isso? Que corno, viado, andar falando, não. Tu quer que eu chame ela de marreca ou de galinha d'água? Qualquer um dos dois da polícia pode chamar aí, delegacia, bem aí, chama. Eles não chame, não, viu? Que caro, super chamado, viu? O lacudeu, parabençou. Nigéria, olha. Opa! O bruto! A gente não ia. Uma pegada de águia, né? A gente não ia. ligando, porque a senhora colocou uma recarga muito alta de crédito e a gente desconfiou disso aí, entendeu? Não, eu não tenho celular, não. Oi? Eu não tenho celular, eu não uso, eu só tenho fixo. É o seguinte, até acompanhando o histórico de recarga da senhora, dona Cárcia, o maior valor que a senhora já botou durante esses anos foi 7 reais. Aí a senhora agora entrou em uma recarga de 2 mil reais, a gente tá desconfiando que o seu celular foi clonado. Não, eu não tenho não, tava falando celular, tava te falando sério. Mas essa é a recarga. É quanto, de quantos reais? 2 mil reais. 2 mil? 2 mil reais, até a senhora só colocava de 7, né? Eu nunca coloquei. De 4? De onde você está falando? Quem é que tá falando? É Abimael. De onde, Abimael? Aqui do seu Sebastião. Sebastião? Não, é verdade, Abimael é o meu nome de guerra no quartel, mas meu nome julgo mesmo, é Sebastião. Quem é Sebastião? Aquele, que tu tirou uma foto sem calção, nuda atrás do caminhão. Vai mandar sua mãe, sua mulher e sua irmã tomar naquele lugar. É isso? Alô? Eu não mando ele só amanhã, sai do telefone, que eu só falo com mulher. Vai tomar do seu c... do seu c... do c... do c... do c... Quem é você, c... Ah, você não vai? E quem não sou, vagabunda? Tem o que fazer? É vagabunda mesmo, é vagabunda e pronto, vai tomar do seu c... rapaz. Vagabunda é você, fica ligando aqui pra mim. Ninguém ligou aqui não, ninguém ligou pra ninguém aqui não. Vai tomar do seu c... que ninguém ligou não. Aqui é o telefone de casa, é o residente. Vai tomar do seu c... de casa, sem crédito. Bota um negócio na minha boca, é o meu menino. É, é. É, é. É, é, é. Liga, liga, tu não sou. Mulher, agora é daquele jeito, eu quero help, bolo. Liga lá. Eu tô nem rei, na cena da uroia, eu tô... Alô? Oh, perdão, não me sei, já. É, e quem tá falando comigo? Não me sei, a gente é aqui da bateria da escola de samba e tem todo mundo aqui na quadra querendo saber se a cena não vai aparecer. Aparecer nem quer? A cena agora é uma madinha de bateria? Não tô sabendo. Bateria? Eu não tô sabendo não. É, madinha de bateria da escola de samba, a gente vai ensaiar, a senhora é o primeiro ensaio, sem roupa. Não, eu não, eu não posso não, eu não. Por quê? Pode procurar outra. Mas seu sonho não vai desfilar sem roupa com o corpo pintado? Pode, eu não, eu não é não, pode arrumar, pode ser outra pessoa, mas eu não. E a senhora vai desfilar sem roupa, pintada só as unhas? Ah, vaca, só que fazer sem roupa, eu não sou malada não. Vai ficar só, trava safado? Eu toco curita, me respeito. Toma vergonha, seu safado. Tu e meu cheiro vão ser madrinha de bateria. Eu vou ser madrinha pra te meter um pedaço de pau. Tua poupança é mole? Sem vergonha, se tu não ligar pra meu telefone, eu vou te descancarar. Descancar na bateria? É a bateria do sua mãe. Eu até no telefone é de ouro, não é de mulher, bandido não, não é de bandido não. Ah, mas tu não vi nada. Enquanto cê tiver, eu cê leva nome, seu sem vergonha. Deus que liga pra mim, não me explame. Bandido sem vergonha, a ponta das esquinas da... Cibaga, cibaga, eu luto a mais outra. Vamos ver se pega. Bora, gente. E já dá uma poupa. Já, oi. O que eu tô falando? 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 Alô? Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem, meu amor? É com você mesmo, Rosângela, que eu tinha acertado pra transportar as abelhas, se lembra? Transportar abelhas? Sim, a gente tá aqui com as comandas de abelha, né, os enxando, aí você vai fazer o transporte, né? Ah, sim. Tá bom. Sim, não se faça de doida não, porque a senhora é muito responsável, que marcou de vir pegar as abelhas, até agora elas tão aqui e a senhora não veio. E se eu não... Hã? Seu. Que isso, Rosângela? Pra que eu quero essas abelhas? Sei não, se a senhora pediu, queria conversar pra comprar que ia transportar. De onde você tá falando? Pra você vir com essa autoridade falar isso comigo? Que eu nem lhe conheço. Rosângela, se você fala baixo e tem respeito com a gente. O respeito não, quem tem que ter respeito é você, que você tá falando uma coisa que não pode falar, meu amor, eu não conheço você. Mas você ligou pra gente comandando as abelhas. Você que tá ligando pra aqui pra casa, não eu ligando pra você. Mas eu tô só retornando que a senhora tinha pedido as abelhas pra botar dentro da sua casa. Eu vou levar, eu vou mandar, viu, pra pôr no seu lá, viu? Não, 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 não sei o que você que encomendou. Você respeita, viu, moço? Depois eu vou... Tô com o seu número, eu tô com o seu número aqui, vou pegar e levar pra delegacia, pra polícia, viu? Eu tô falando a verdade, que você pediu as abelhas, encomendou, e agora quer dar calote pra gente, não quer pagar. Você respeitar, vamos falar o que você tá falando isso aqui, viu? Ó, Begaró, vem cá, o cara que liga, vem cá, com a maior liberdade. Ó, menino, respeita. Se tu não ia querer transportar, pode ter um vador de compensação, já vê-la. Não, tá botando no seu p***, então. Ah, respeito. Ó, vai tomar no seu p***, como é seu nome? Tu não sabe que meu nome é Manuel. Ah, Manuel vai com as outras, descarado. Vagavundo, você tá pensando que eu sou André, sacana? Não, só é homem. Homem, você não é não, é contra esse corno. Porque o homem, o homem que se preza não vai passar pra ele assim, descarado. E a mulher que se preza não fica ligando pra macho. E eu liguei pra você, seu vagabundo, descarado, corno. Eu vou dar parte de você no Ibama, viu? Pode dar, ver a parte aonde é que você quiser. Uma mulher docente que dá um respeito que tá esculhambando o homem. Vai tomar no seu p***, uá, é, é a bela. É a bela. Vídeo, eu vou lutar, agora bem, eu quero ver o pipoca. Quero ver a p***. Homem, home, home. Alô? Alô, Lucena? É ele. Opa, Lucena. Rapaz, eu tô ligando que eu tô muito triste com o negócio dessa conversa aí. Viu que tá saindo? Quem aqui? De que conversa? Eu queria saber se essa conversa aí tão espalhante, que você tá dizendo, seu T, seu T, seu T. A boca miúda falando. Eu queria saber se eu fiz alguma coisa. Quando cê saiu por trás, tinha falado, algum negócio cê ficou assim doído por dentro pra ter espalhado isso de mim, né? Sua conversa tá muito feia. Eu tô sabendo do que cê tá falando. Tem a intenção que se fala isso aí, né? Eu queria saber, Lucena, com que intenção cê tá espalhando essa conversa? Peraí, eu não tô sabendo do que cê tá falando. Não, cê tá aí, comentário, conversando, pessoal, tudo falando, né? Nas esquinas. Ah, eu não falo história pra pessoal, não. Não, Lucena, peraí, eu posso dizer o que foi? Procure a mim, venha falar comigo aqui, pro telefone eu não me conheço, tá? Mas deixa eu falar o que é, pô, cê sabeu o que foi, tava conversando e dizendo, deixa eu falar. Falar o quê? Pô, eu não tenho o que falar, eu não quero falar. Ah, eu não quero falar agora. Mas na hora de espalhar pra todo mundo dizendo, ei, maconha tava massageando minha próstata. Como é, rapaz? É a história que cê tá espalhando, né? Todo mundo tava de costa e eu massageando sua próstata. Você é um viado mesmo, agora que eu tô sabendo, porra, vai te lascar, maconha. Eu sou o segredo teu, Lucena, que eu sei, não vou dizer porque... Se você for um viado, bicho, diga, porra. Não, então, cê ainda cê é pior de dizer, mano. Não, então, cê ainda cê é pior de dizer que o pessoal tá reclamando que o cabelo dela tá muito grande, tá indo dentro da comida e se desporta. Isso. Conhecida como um vivo de onça. É, ó, e é, ó, e é, ó, e é, né? É a pessoa que nasce convidindo, né? Não, é a pessoa que nasce convidindo. Não, é um prazer. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, quem? Alô? Alô, Varselea? Que é? Varselea, não foi você que ficou de cortar o cabelo, não foi? Cortar os cabelos? Sim, se a gente ligou pra saber, você vai cortar os cabelos. Quando? É você mesmo que tá falando? Sim, cortar os cabelos? Sim, porque assim, estavam reclamando aí na sua casa que você tava com o cabelo muito grande, aí tava caindo cabelo no fã, cabelo na comida, aí o povo tava querendo que você cortasse os cabelos. Que história é essa? Eu não tô nem sabendo que história é essa, moço. Desculpa, eu não tô sabendo não. Ah, eu tô ligando só porque foi pedido pra gente. Me desculpe se a senhora tá falando estranha a ligação, entendeu? Eu não tô nem sabendo o que é isso, me desculpe. E a senhora sabe, Rosélia, quem foi que deu essa queixa? Não, senhor, me desculpe, de jeito que eu não sei nem, nem, eu não tenho nem a mínima. Me perdoe. E aí é o quê? É parte de P que faz queixa? Não, isso é do orelhão, é porque o pessoal não era nem o cabelo da cabeça que tava reclamando, era de umbigo. Porque isso não é umbigo de onça, né? Ah, dá, seu c... Umbigo de onça? Vou lhe denunciar. Pois é pro umbigo. Umbigo de onça. Alô. Ô, pô, me dá uma queria falar aí com o Rosélia. Quem quer falar? Ô, é porque eu tava ligando aí pra dona Rosélia, só tava bem nos culpados, deixa eu conversar com ela aí. Não, ninguém vai, ó, não. Você tá ligando, você tá com florescura, entendeu? E aqui ninguém tem palhaço não, entendeu? Mas ela tem umbigo de onça, tem que contar os cabelos de umbigo dela. É, então corre da sua mãe, sua filha da p***, seu corno safado, entendeu? Onde é que fazer isso? Você não tem que fazer, não? Eu não quero cortar umbigo de onça. Você vai ligar, vai ligar pra sua mãe, sua filha. Umbigo, vai cabelo... É o que a gente tá falando? Eu tô indo aí cortar umbigo de onça de vocês, viu? Da p***, da tua mãe, cabra, cê vai porra, cê vai porra, cê vai, bandido sem vergonha. B***, bandido, que eu... Sua mãe é bandida, é uma escrota, viu? E vocês têm umbigo de onça. Tá show, cê vai porra. Ah, tô cumbico. Eu não sou bandida, não, irmão. Eu não sou bandida, não, irmão. Eu não sou bandida, não, irmão. É a filha pra tudo, é que a gente tá com dois dedos, é a filha. Alô, alô, alô. Alô. Alô, quem fala? Quem é que cê tá falando? É Nastécia, é? Isso. Nastécia, a gente é aqui do zoológico, caverna do dragão, e a gente soube uma informação que você tá criando um unicórnio em casa, é verdade? Mas crio o quê? Dizendo que vocês criam aí um unicórnio. O que é um unicórnio? Não é um animal que vocês criam aí. Meu filho, o único animal que eu crio aqui na nossa casa é um cachorro, é isso? Só se for um cachorro. E você não cria um unicórnio, não? Não, meu bem, eu não crio nada disso que você tá falando. Que coisa? Será que eu vou dizer que crio uma coisa sem criar? Desculpe, viu? E como viram você pensando na coleira com esse unicórnio? Que unicórnio? Que corno é esse? Eu não sei nem o que que é isso. Me desculpe, viu? Mas eu tenho que fazer. Ah! Olha a puta que é um corno! Eu não sei, eu não sei. Unicórnio, quer ver? Meu do dragão, aquele desenho animal que é aquele bichinho unicórnio? Unicórnio? Unicórnio, mamãe. É um cavalo de conto de fada que tem um chifre no meio. E se você encontrar um unicórnio, talvez seu príncipe venha montado nele. Carnícia, qual é a cor de unicórnio? É pampa. Pampa! Pampa! É que nos maiagual e une! É preto, doido. Lani. Alô? Ô, pra quem tá falando? Você iria falar com o que, hein? Eu iria falar com o Nestaça, a famosa chulipa, chama-la aí. Vai tomar no seu c****, desgraçado! É... Seu arrombado! Eu me respeito! Respeito o quê? Me respeito pelo irrespeito! Tu não sabe quem tá falando, não, viu? E você tá pensando que tá falando com quem? Com a qualquer! Quem é minha mulher pode estar comigo, não! E você também não é meu macho, não! Nem eu quero que cada safado sem vergonha! Agora é seu! Eu vou lhe o que é agora, Carlinhos, pra Alberta! É o seguinte, é... O pessoal chama ela de assopro! Quando ela tá com raiva, ela fica assoprando! Eu vou dizer que ela tem uma rinha de briga na casa dela! Exatamente! Eu espero não! O cara tá assopro! Homem! 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 Alô! Alô! É Dona Besta? É! Dona Besta, eu tô ligando pra saber a respeito de uma rinha de briga que a senhora tem na casa da senhora! Procede? Por que? Na casa ninguém nem queria galinha! Não! Mas não é de galinha não! Essa rinha de briga é de rato! O quê? É! Tô queria saber que eu sou uma pessoa da lei, da anunciada da senhora ligando pra cá, entendeu? Eu acho que foi trota! O que é mesmo? Me explica aí! Ah! Danunciar que a senhora utilizou animais de pequeno porto, inclusive ratos, pra fazer briga aportado! Meu Deus! Deus! É o quê? É o quê? Eu tava dizendo aí ao Besta que anunciaram que vocês tão uma rinha de briga aí nessa casa! Pois eu vou dizendo coisa a vocês! Diga! Você liga pra... Pra polícia daqui... Ah! Aí você manda fiscalizar na minha casa! Sim! Na nossa casa! Que aí tá tendo rinha! É isso? Eu não sei nem o que é isso que você tá falando! Por isso que eu lhe perguntei! Certo? Porque se é calúnia... É! Mas o que eles tão fazendo aí, né? Vocês estão o quê? Fazendo o quê? Ah! Eu vou dizer lá direto pro assunto! Aí! Tem alguma rinha? Meu filho, tem não! Viu? Nenhuma rinha de briga de animal? Tem aí de pequeno porte? Nem rato, calango, passarinho? Aqui não tem não! Nós nem temos rato! Ah! Nem temos passarinho! Pra briga, nem pra comer, nem nada! Ó! Tá falando com o Besta! Eu queria que você fosse sincera comigo! Eu estou usando da minha sinceridade! Se você pensar numa pessoa de responsabilidade, você tá falando com uma! Pois então, só pra fechar o B.O., eu posso lhe fazer uma pergunta? Diga! É o seguinte! Você e a Alberta, sua irmã, são conhecidas como assopro, é? Assopro? Sim! Porque você só fala assopro no povo! Rapaz! Eu não sabia que você era tão baixa assim não! Pra falar desses dois nomes, não! Mas tu e a Alberta, não tem nada debaixo não! Pois você se sabendo, eu vou ligar agora pra central pra mim saber de onde você tá ligando pra depois, eu saber quem foi, tá bom? Já sou! Use de abuso do que você quiser e que você tem! Já sou! Se ce terá novaеди, eu não vou ficar de novo, não! Não tem nada de morto do que eu tava ligando de novo, não! Enri! 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 Isso daí, você não tem o que fazer não, procura o que fazer, isso é política, isso é política, porque nós não somos da sua mesma política, mas respeita a gente, você sabe que nós somos pessoas de respeito, você não tem respeito? Eu tenho. Nossa, você é um viado, sem vergonha, você é um viado, sem vergonha, procura o que fazer, desliga o seu telefone, nós estamos querendo falar da ligação pra fora, nós estamos conseguindo. Você é sopa! É sua mão! Aí mãe! Vai cá, mais pincis uma pecado de ar, eu não vou pegar de novo não vou nada, pessoal! Ai, 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 alô. Alô? Ei, cês puem a embação de vocês comigo já ta demais, viu? Tá demais não, viu? Olha, ou você vai deixar de ligar, ou eu vou já pra delegacia da parte de você, tá ouvindo? Você é de lá e diz que você estava ligando pra mim. Não senhor, quem ligou foi você, caba-se é vergonha, caba-se é futuro, viado-se é vergonha. Que isso? Que isso, que esse é o troço? Me respeite. Me respeite não, você quem deve respeitar a gente, caba-se é vergonha. Olha, vocês ficam me espulambando? Quem aí tá falando? Olha, eu tava dormindo, Alberto, ele colocou pra mim aqui me acordando. Não, com receita, mas já procurou o que fazer, rapaz, você é muita vagabunda, é o que tu é, viu? É, vagabundo não. É, agora seja homem, diga quem é e onde é que você mora. Ah, só diz isso por telefone. Pois, não, depois diga que é você, que eu diga na cara, na sua cara, na cara de quem quiser. Tu diz até na cara de assopro. É, rapaz, vai lá cá só o que fazer, seu vagabundo. Tu também faz lá assoprando? Hum, vai lá só o que fazer, homem. Ah, tu deixa eu dizer isso por mim, que se eu for aí, eu deixo você sem obra. Como eu, homem? Eu deixo tu sem obra. Oxi, ei menino, tu tá ficando doida, é? Tá nervo, tu tranca a porta do banheiro, aí tu fica sem obra. Hum, vai lá só fazer, homem. Ah, mas quem ligou pra mim foi Alberto e a irmã dela. Foi você, foi você, seu palhaço. Ah, quem ligou pra mim foi Alberto e a irmã dela querendo vir aqui em casa assoprar uma vela. O quê? Alberto, diga aí pra ele escutar como foi você que ligou pra mim. Mentira, você que me chamou. Foi você. Agora você, seu vô só diabo, você que você não sabe com quem mexeu não, viu? Eu não lhe chamei de assopro. Você chamou. Não, não. Você chamou seu viado sem vergonha, sem futuro, cassouro. Não chamei assopro. Com assopro de seu ra... Ah, só seu ra... Ah, respeito. Eu respeito não, você quem tá me respeitando. A senhora não tem educação, não é? Não, não precisa ter educação. Educação por outras coisas. Só porque você é assopro, não pode tá escurambando os outros, não. É você, seu cachorro sem vergonha em viado, tem futuro. Ai, assopro. Assopro? Sim. Quem é assopro é seu ra... Porque eu já lhe disse, cachorro sem vergonha. É o seguinte, eu vou ligar agora com a Vilma. Vilma, minha trina. Ô, toquilhinho. Eu vou dizer que ela inventou uma história que chamou o pessoal de proboscida. Exatamente. Chamando o pessoal de proboscida. Vem falar mesmo. Chamou a mulher de implícita. Que palavra, calaveada é esse? Chamou um elemento insubstantível. É, é demais. Chamou até a mulher de pernóstica. Ex-mamãe. Eu não ouvi esse nome aí. Pândega. Ah, pândega não. Aí acabou tudo. Fugaz de triglicérides. Conhece o carinho? Que purgatório. Ela não sabe nem eu, mas a pessoa fica assim, né? Precisa chegar pra você e chamar de proboscida. Não ouvi falar. E não é, 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 e não é. Ela é aonde de tomada. Alô? Ô, põe, dona Vilma, tá tudo bem? Tô bem. E você? Quem é você? Ô, dona Vilma, é o seguinte. É que eu queria falar com a senhora. Eu tô ligando pra dizer o negócio da história que tá acontecendo, sabe? A história de quê? A senhora não ligou pra casa de um pessoal, aí ficou dizendo as coisas com ela, soltei, 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 e a pessoa ficou meio assim. Eu não tô nem sabendo nem quem é, de onde é esse povo? Não foi a senhora que ligou pra nada, minha filma? Não foi eu não, meu filho. Ô, tô seguindo. Quando dá pra casa dela, gente, soltei, soltei, soltei. Aí ela diz que ficou meio assim quando escutou, né? A senhora chamou ela de proboscida e parocicida, né? Ô, meu Deus, não, meu filho, perdão, pelo menos não fui eu, não. Eu não gosto dessas coisas, não. Nem, 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 como é que eu vou, que não é uma pessoa que eu não saber? Se eu conhecer? E foi muito pior. A senhora ainda chamou ela de implícita. Aí vai, não sei nem o que é isso. Pelo amor de Deus, não, perdão, que eu não fiz isso, não. Eu nem sabia, mas chamaram ela de substanti, vai. Nem eu. E no final, ela disse que a senhora tinha fitado assim toda, assim mesmo, soltando, sei o que, ainda chamou ela antes de dividir, chamou ela de pão, nossa. Meu Deus, eu não sei nem o que nome é esse, meu filho. Não fui eu não. Procure outro que não foi eu não. Se botaram meu nome, que covarda que são, que eu nem conheço os troços. Não, mas tá ali, tudo bom, Tânia Filma. Ela disse que o pior mesmo foi quando a senhora chamou ela de pão, diga. Eu, nem, eu sei que eu não botei esse nome, que eu não conheço, nem cheio de nome. Por favor, esqueça, que eu não sei isso não, não fui eu não. Eu tenho, eu tenho muito bem o que fazer. É troca que o desocupado faz. É, mas dona Vilma, quando a senhora mostrou azuleio, chamou ela de fulgaz, a senhora tava querendo dizer o que, hein? E eu sei. E quando chamou ela de sumidade? Pior. Mas se ela chegou, chamou ela de trigliceride? Não, eu não sei nem o que é isso. Mas dona Vilma tá falando comigo, né? Uhum. Pois foi alguma bandida, alguma covada que não tem o que fazer, então meu nome é fulgito, de fulgaz. Mas não foi eu não. E quando ela ficou calada, que a senhora chamou ela de neurastênico, quer isso aí, hein? E eu sei. E eu sei que aqui não tem isso não. Ah, quer isso aí, tem ouro de estumada, né? Seu... Ouro de estumada? Agora pegou. Me ingere. Exato homem de novo. Porra senhora. Eita, olha. A olho de estumada, não tem estabilidade norte-americana e nem autoscortes marciais. É o viado, é o rio. É o rio. Mamãe, se a pessoa chamou a senhora de provocida, a senhora responde como? É o quê? Provocida. Provocida? Eu sei, né? Eu pedi a você. Provocida. Se a senhora molestia, se a senhora molestia, se a senhora chegasse assim. Olha, deixa de ser pândega. Pândega. Tu diz o quê pra ela? Ah, percebe. É uma mataca. Pândega é você, sua bestada. Pândega é uma gorila. Eu não vou lugar de novo, não. É uma ciência. É horrível. Essa palavra é que a gente nem conhece, sabe? Mas quando deixou de tomar, ela é com isso. O que é? Tu não tem o que fazer, não é? É que é você, hein? Não, o que eu pergunto é que você, meu filho, cria o vergonha da sua cara. Vai arranjar um emprego, cria o vergonha da sua cara. Tu pensa que isso é bonito, tá perturbando os outros, é? E sério, isso é bonito, não. Ah, você me respeita, viu? Ora, filha, não me importa com respeito. Você não tem respeito da minha mãe, você quer respeito. E ninguém quer respeitar, a gente respeita primeiro o povo. Ah, se mãe souber, você tá esculambando o filho dela, viu? Ah, sua mãe, sua mãe, sua mulher, se for casado, tu viado sem vergonha. Viado, o homem é um viado. Sua mãe é oito tomada, né? Ah, coitado. Tu também tem oito tomada? Oh, viado. Oh, não lembro mais nenhum, viado sem vergonha. Essa mulher tá aqui aberto o telefone. Alô. Alô, oi Tomada, tá aí? Tá? Fica certo, minha vergonha. Tu sabe dizer, se eu botar o dedo, oi dela dá choque? Caba, tenha vergonha, caba sem vergonha. Tá descobrindo, eu vou descobrir quem é você, viu? Fale embaixo comigo. Viu, seu cachorquinho? Conversa de falho embaixo comigo. Caba sem vergonha. Onde Tomada faz o fio terra em tu? Olha! Hã? Alto lá, caba ruim, viu? Alto lá! Ó, você tá falando com eletricista, viu? Caba sem vergonha, eu tô perguntando quem é você. Eu não tenho culpa na justiça, não. Passei com o olho de Tomada. Hã? Alto lá! Eu vou lhe dar pra Quitéria. Que queira? Eu vou que ela tá com assim... Mandaram a minha pegadinha dizendo que ela tinha problemas de gás. Gás? Não são lindos para a Quitéria. A senhora tá conhecida como caço de coco. Que que queira? Que queira? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Que queira? Alô? Alô, Quitéria? Oi? Quitéria? Tá falando? Isso. Tudo bem com a senhora, Donha Quitéria? Tudo bem. Dona Quitéria, eu trabalho aqui no posto de saúde. Tá retornando para as pessoas que tem alguns problemas de saúde. Isso. No caso da senhora, problemas de gás, não é isso? É isso. Tudo daí, Dona Quitéria? Quais são os problemas que a senhora tá sentindo, hein? Olha, os problemas que eu tenho, porque fez, fazia dois anos que eu botei uma requição aí para eles marcar. Então passou, passou o prazo todinho e ele não, não, disse que não tinha vaga lá para marcar esse exame. Eu fui pedir de volta. Aí eu fui, falei com o Manézinho e nada foi feito. Peguei a chicongonha, tomando remédio para ela, para combater as dor e também prejudicar a minha agrastite. Ah, mas a senhora tá muito inchada, não? Não, a barriga não é inchada, é queimando a boca do meu estampo, porque assim, é onde fica a agrastite, né? Queimando, tudo que eu come me ofende. Tudo fica queimando, queimando. Olha, pelo... Vou ser sincero com a senhora. Sim. Pelo que eu tô vendo aqui, o remédio para isso aí é caço de coco. Como é a história? Aqui na sua requisição tem escrito caço de coco. Mas, rapaz, procuro o que fazer, rapaz? Me testar o posto. Eu vou... Olha, eu vou tomar as providências de sair, viu? Você devolta a moça. Peraí que eu... Peraí que eu... Peraí que eu... Peraí que eu... Peraí que eu faço com o advogado aqui. Peraí, viu? Eu respeito o advogado, não serve cigarros, não, viu? Quer falar com quem, rapaz? Não é com o critério, é caço de coco. Eu sou do seu c... Filho da c... Pai, tu não me conhece, não? Pai, você também não me conhece, não. É com a minha c... Filho da c... Eu sou da c... Eu sou da c... Pode ser da onde você quiser. Esse menino é meu. Tu tá me chamando de papai, né? Papai! Tomando c... Filho da c... Cadê o cacho de coco, hein? Tá no seu c... E da sua mãe? É... E do seu pai? Tu também solta gás, igual a critério. Viu, filha da c... Tu vai pra cá, pô! Passe de coco, tá pura cenga. E é? É... Cadê a sua mãe, põe nela? Mandaca! Rapaz... Da sua mãe, cadê, filha da c... Ei, faz de mãe naquela direita, viu? Sua mãe, você, o seu c... É... O seu pai, viu? Filha da c... Se respeite, tá pra c... C... Mas c... Liga pra c... Uma hora dessa, pra... Pra tá tirando onda, filha da c... Não dá certo né! É... Não dá certo não! Não dá certo! Não dá certo, papai! E com força aqui não tem... Não tem gear em gear em garotinho... Não tem secando nores que eu vou dar bem em Sweet là agora! Exatamente! Não! Pra você, É... É conhecido como popozão de veludo! Vixe, Mário, bem macio. Alô. Alô, é da classe de Sônia? Sou o esposo dela. Ei, me diga uma coisa, é sobre o imposto de renda, que o senhor declarou umas coisas aí que a gente tá querendo confirmar. Não, não declarei nada não. O senhor não declarou uma classe de lubrificante íntimo, não foi? Isso é conversa, oxe. É tipo uma vaselinazinha. Como é que pode? Isso aí eu, você tá falando, isso aí o cabra que botou isso, né? Eu não. Pode botar pra lá. E declarou também aqui, ó, 28 pacotes de camisinha, saboneta e lavador. Homem, isso é conversa, onde é que eu botei essas porcaria? Isso aí, isso aí, isso aí é história pra boi dormir, rapaz. Tem também aqui dois fios dentais. Isso, vai se lá. Você tá falando da onde? E essa calcinha com estojo de maquiagem, por que que o senhor declarou? Aí eu não trabalhei, eu não, eu não declarei nada, nada de disciplina central, não. E esse estilo portíssimo, sapato de salto alto? Pronto. Como é o nome desse cabra que declarou aí? Diga aí, aí eu, pra você falar. Aqui é Jussier, tem essa assinatura aqui. Ah, por que? Como é o nome dessa assinatura de mim aí? Como é que? Explica aí, ó. É no Jardim, tem aqui Jussier, o popôzão desiludo. Mas calma, mas c****** pariu. O popôzão desiludo? É tomando ra*****, filha da c******. E esse vibrador vai dar certo? No seu c******. O popôzão é veludado, é? É tomando seu ra*****, filha da c******. Isso, popôzão desiludo. É o popôzão desiludo? É o popôzão desiludo? Vamos ver se pega aí, Jussier. Pode. Eu vou ligar pra Roberta. Ah. Ela teve o roubo da casa, teve o fóssil. Sim, é por isso. Olha aqui, toma aqui, toma aqui. Homem, homem, homem. Olha. Olha. Alô. Alô, por que eu tô falando? Tá dono da casa. Eu queria falar com Roberta. Certo. Oi, Roberta. Eu respeito a caixa de fósseis que você pegou. Eu queria saber se já resolveu a situação. Olha, o senhor está ligando pra pessoa errada. Eu não sei nem do que o senhor está falando. Mas eu entendo, Roberta, porque eu conheço muito bem você a fundo, né? Eu sei que essa caixa de fósseis é pra você acender na hora que soltar aqueles fedorantes no banheiro. Vai procurar o que fazer. Porque você é até aprumadinha, mas suas bufas são podras. Olha, você deixa de ligar pra aqui. Se vocês estão ligando aqui muita coisa, eu estou sabendo quem é, viu? Fica na sua, viu? É a caixa de fósseis, Roberta, roubou. Roubou sua mãe, seu... Pela da... Da... Tá vendo, mamãe? Todo mundo está indo. Eu, eu, tá falando, mano? Daiana Roseto, ela trabalha com vaga pra um pulo. Sim, eu errei. Aprendi coisa. Vamos, vamos. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? Ô, minha ministra, é a Daiana que tá falando? É. Dona Daiana, eu tô ligando pra saber daquele assunto que a senhora tava querendo trabalhar assim como pulita, né? Que a gente tá com vaga. Agora, a senhora tem experiência como pulita? Não, eu não. É, mas vai passar muito dinheiro na sua mão. Ah, pois não é pra mim não, meu filho. Já era meu nome errado. Quando você dá dinheiro na sua mão, você esconda. Não, 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 as marias. As marias, nem fala, nem fala um pulita. Eu não gosto de um pulita. Agora, Dona Daiana, é o seguinte, viu? Quando a senhora foi presa, a senhora não diga nem conversou comigo, que eu tô preso também, tá entendendo? Ah, bicho-maria, pior, bicho-maria. Deus me lhe, Deus me lhe, quer não, meu filho, quer não, quer não, quer não. Descute, discute, arranje outra, que eu não quero não, viu? Chau e pronto. Olha, não fale muito comigo não, que eu tô preso. Alô? Ô, Duda Daiana, que tem uma vaga aqui pra achar muito de político. Tem uma vergonha na sua cara, rapaz, me respeite, seu cachorro. Tu pode esconder dinheiro dentro da caçola. Tem uma vergonha na sua cara, rapaz, procura um lugar, procura um banheiro pra lavar um pinico ou o que for, rapaz. Gente, a gente tá falando pra que desse é nojento, rapaz. Me respeite. Você gostava quando você assiste com a sua mulher com a sua mãe? Tu tem cara que beija a boca de um bebo pra ganhar um voto. Seu, ó, eu já fiz um negócio que eu vou desligar, que eu não quero nem ouvir tu falar. Coisa mais feia, rapaz. Isso não é feia? Chama na grande, papai. Não para, é só na orelha. Exatamente. Alô? Alô, é da casa de Ivoneide? É. Você é filho dela, né? É. É o seguinte, até do consulado chinês, é que os parentes de vocês chegaram e tá aqui o chai-chãs, o mexim, e o tin-ra-bê. Rapaz, rapaz, não, eu não conheço esse povo, não, é isso? Não, o povo da China, ele conhece a Dona Ivoneide, sua mãe, tão tudo aqui. Domo, arigatou. Deixa eu ver aí. Pronto, a minha mãe tá aqui, o povo da China, eles conhecem a senhora, deu o seu nome. Gomeinna-sai. Alô? Oi, Dona Ivoneide, tudo bom? Tudo. Dona Ivoneide, os parentes da senhora tão aqui, viu? Sayonara. Mas quem é ele? A pessoa conhece a senhora, a pessoa não dá... A gente não conhece, tem nenhum nome? Eles são da China, tem um japonês no meio, tem um tal de Fugiru na Kombi, a senhora sabe quem é? Fugiru na Kombi? Sim, então é um primo da senhora, o Takakara no muro, a senhora lembra? Eu conheço não. E o Xiao-X, a senhora conhece? Conheço não. Pois tem outro chinês, mas tem um tal de Taichano, a senhora conhece? Não, meu querido, porque eu não conheço, se eles forram aqui daqui da China, não tem ninguém pra cá não. Tem um aqui que não é parente, não, ele disse que teve um menino com você, que é um tal de Takara-Vara. Rapaz, quem vai velar a tua cara, rapaz, tu sendo o homem, tu sou o homem, tu sou uma cachorra. Eu sei que é chinês. Tenha vergonha, rapaz, tu sendo o seu homem, tu sou uma galinha. Não, nem, fala embaixo, viu? Fala embaixo não, você é o safado, você vira pra minha casa, tá com uma coisa feia, agora tu sou daqui, safado, tu vai ver que eu vou fazer com tu. Tu sabe comer de pauzinho feito chinês? Tenha vergonha, tu safado, seu bandido. Quando o chinês chegar, é bom procurar o que fazer, viu? Vou conhecer o carro de você, você quer entrar de massa, aí tem muito, no meio do mundo. Cuidado com a mão de dentro da tua vida, bicho é isso? O chinês disse que quer fazer um flango assado com você. Tenha vergonha, seu safado. Ele tá com a mão de Rosário, é conhecida como Curião. Curião? Alô. Alô, é a dona Rosário? É não, é a filha dela. Ela pode falar comigo? O que você vai falar com ela? É sobre o crescimento da inflação, deixa eu falar com ela. Não, ela vai saber não, escreve-se comigo que eu passo pra ela. É o seguinte, minha filha, ela mais o esposo dela estão sendo acusados de ter aumentado a inflação. Como assim? Olha, primeiramente, de onde é que está saindo isso? Que inflação, de quê? A inflação, a inflação subiu por conta deles dois. Mas como era subindo a inflação, como, coitado? Se são dois aposentados, mas subiu em quê? Eles deixaram tudo mais caro. Tacaram os anjos, tacaram a macaxeira, até o combustível, eles deixaram mais caro. E passando papai e mamãe, é o quê? É dos ladrões, é pra aumentar os negócios, que são... Só se alguém fizer alguma coisa no nome dele, fizeram alguma coisa no nome dele, só se foi. No nome dele, não. Tá no nome de sua mãe, Rosário, que é conhecida como Curião, né? Olha, seu filho da... Seu égua, seu besta, vai tomar no... Pegada de amor, seu filho, Curião. Curião, Curião. Curião não dá cidade. É com um passarinho. É, Curião. É a cidade. Tá tomando. É, naquele. Alô? Alô? O que é que está, Curião? Oh, por... Por que é onde, por... Não? Esse Curião tá na galera. Chamar a polícia pra... Vou ligar agora. Pra dar um bloqueio aí, não... Tá dando, viu, seu porra? Já eu fiz, tá Curião? Eita bichira! Exatualmente, doutor! O fulpão é bruto! Eu vou lugar pra corrinha! Corrinha? Se pega, eu falo sobre a previsão do tempo! Ah, não! Oh, 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 oh! Esse nome de Corrinha! Alô? Alô, tudo bom? Tudo! Mas que tá senhora, dona Corrinha? Tudo bem, graças a Deus! Dona Corrinha, é o seguinte, eu trabalho no Jornal Nacional com previsão do tempo, sabe? A gente queimava uns tombos, ele dizia mais ou menos temperatura, aí agora com a terceirização, aí eu tô com dois empregos, sabe? Aí eu queria ver, eu podia sim ficar ligando pra senhora e passar como é que tá a previsão do tempo? Pode sim! É, como é que tá o tempo aí, hein? Tá quente! E a chuva, hein? A chuva? Se a senhora acha que chove, quando? Bom, pode chover em qualquer minuto, em qualquer hora. Tá inumbrado pra chover, né? Tá inumbrado, né? Mas só quem sabe é Jesus, né? É, só Jesus, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, o tempo, a previsão, é que ele vai ficar mais claro na parte do dia e quando chegar no fim da tarde ele vai escurecer. E como nem todo dia é de sol, hoje é um dia bom pra você botar um maior, subir no jumento e pegar um bronze. Vai com o jumento da sua mãe, seu conno, seu filha da p***, seu viado, vai tomar no c***! Que tempo, hein? Pra sua mãe, seu fresco! Vai lá em cima do telhado pra ver se vai chover! Vai você, sua mãe, seu p***! E ai shuuuu! HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Corrida! O que eu comei pra Valdiniete? Valdiniete? Que fala que ela vai adotar um menino, saca Ela?! É o Justin Bieber! Sim! Ela é conhecida como Fawれてi falar! Fahm um om, um! Ke Heé! Aloô!! Alô, Valdiniete? É sim, por que? Oi, Valdineete, eu quero te vir para o pedido adosão, cê ta lembrajada? Pedido de adoção. Exatamente, do cadastro que você fez sobre o pedido de adoção. Não, isso nunca existiu, eu nunca fiz cadastro nenhum. Aí a adoção é do jovem, já foi preso, já tem muito trabalho a família, tá alterando demais, até hoje tá querendo ser adotado, é o Justin Bieber. Você ainda vai querer adotar ele? Ah, me empolpe. Eu acho que você não tá acreditando que vai dar certo, né? Não, eu tô falando sério. Mas Valdinete, por que você fez o cadastro e não tinha interesse? Eu não fiz cadastro nenhum. Valdinete, quando o Justin Bieber chegar na sua casa, você vai deixar ele com esse nome ou vai mudar o nome dele? Que Justin Bieber, cara. Bieber? Achando que eu sou trouxa? Ele fez, então, a música, o Patuque de Bieber, let's go, go. Bieber, vem cá, Bieber, vem cá. Bieber, Valdinete, que se chama Fuá. Vem cá, tu não tem o que fazer, não, é? Ele tá perguntando aqui, cadê a mamãe, a Fuá? Tá no teu c***, otário, babaca. Fuá? Vai procurar uma jumenta. Respeita as jumentas, viu? Vai respeitar o cão. Tu tá falando na frente do teu filho essas coisas. Vai tomar no c***, Fuá. Feche uma pegada de ar. Aí depois tem a botar, depois não tem mais. Como é que o meu nome dele real? É esse Bieber. Ah, não, senão tu ganha. Sou da batizagem. Babaca, tem o que fazer, não é? Eu vou dar parte de você, não consegue tutelar que se abandonou o Justin Bieber. Vai dar parte da p*** da tua mãe, rapaz. É, mas sério, só que entre nós mesmos, tu é a Fuá, né? É tu, babaca. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vai ser presidiado no inferno. Tá querendo me tirar do sério, é? De um metro quadrado. Vai procurar o que fazer, rapaz. Vagabundo, drogado. Que isso, Fuá? Ei, meu filho, meu filho, é isso? Ah, porra, bruto! Ah, fuleiragem, né? Fuleiragem, rapaz. Agora a animação é fuleiragem, é muita. O moído já está no ar e tanto, tanto no seu raguinho. Hoje lotado de pegadinhas, fuleiragem comendo no centro. Hoje eu vou falar sobre coisas que se atraem. Como o queijo aguiabada. Como a canela e a quina da mesa. Como a camisa branca e o molho de tomate. E a tampa de tonetabite e a orelha. Aqui é pra tirar a cera. Ah, delícia. E a manhã grande, vou lhe dar agora. Atenção, atenção, negando. Exatamente, Jesus. Eu, 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 eu. Vou dar agora pra Meire. Você tá lá. Pediu pra eu passar bronzeador nela. Só que eu tô fazendo uma santa, galera. Home, 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 home. Alô? Alô, Meire? É, eu mesmo. Meire, eu sou um massagista. O Pablo Caroline. E o senhor marcou pra dar uma massagem aí. Passar um bronzeador. Mas eu tô vendo que aí não tem praia. Eu acho que o senhor tá passando um troço pra mim. Aqui? Não. Você tá aqui com o nome de Meire. Eu não. Meu telefone é aqui. Meu telefone nem faz viações. É local, só pra receber. Mas o senhor ligou pra passar bronzeador e fazer massagem, não foi? Oxe, eu nem liguei nem nada. Ah. E aí, como é que nós vamos resolver? Resolver o quê? Não, porque o senhor ligou pra mim. Então, e aí? Passar bronzeador, eu perdi até cliente, né? Eu liguei pra... Eu liguei pra canto nenhuma. Não liguei não. Você que tá passando trote pra mim. Como é que o senhor tem coragem de dizer que não foi você, mesmo? Ô, mas você dizer que de bronzeador, que história é essa? É, meu. Deixou de pegar a cliente. Não faz uso de canto. Tá aqui o nome e meio, o seu telefone. Não foi eu não, querido. Então, desde algum engano, não foi eu que passei, que liguei, não. Olha, pelo jeito, você não tá precisando de protetor, não. Meu telefone, meu aparelho, tem identificador de chamada, viu? Me trate com respeito, viu? Com respeito, tem identificador de chamada. Eu vou dar uma queixa sua. Eu que vou queixar do seu queixo. Não vai ficar assim. Você não sabe com quem você está lidando. Não é com cara de pau. Vou dar uma queixando. Vou dar pra vir vir. De um jeito que eu tô namorando com o aparente dela e queria passar uns dias lá. Na casa dele. Oi. Alô, a dona da casa tá aí, tá? Quem gostaria? É, jorei, mas não pensei dizer não que ela sabe quem é. Que negócio que sabe quem é? O que é que você quer, me diga? Não, é o seguinte, filho. É porque eu tô namorando com o aparente de dona Vivi. Aí a gente iria passar uns dias aí na casa dela, entendeu? Pois, você fala o seguinte. Pega o aparente dela e joga dentro do buraco, entendeu? O meu aparente é dela. E eu te conheço da onde, minha capacidade fina? Da onde é que eu te conheço? Ah, no dia tu não disse que era fina, não. Tu disse que era grossa. Rapaz, tu já tomou, tu já tomou no c... Já. Graças a Deus, ainda não. Ainda não? Pois vai tomar, rapaz, entendeu? Vai encher o c... Rapaz, entendeu? Faz respeito. Que c... de respeito, rapaz. Vai encher seu c... Cê tá ligando, incomodando, ainda você quer que eu tenha respeito por você? Seja um filtreão, seja educado. É, seu c... Seu filha da c... Não já lhe mandei? Mas tá bom, tu procurar o que fazer, viu? Arruma, arruma uma, uma, uma lavação de roupa, rapaz. Não, que eu ando nu. Ó, vagabundo, quando não tem o que fazer, arruma a lavação de roupa. A tua é muito filho de uma ego, viu? Você que é um filha da c... De pai e mãe, entendeu? Seu filha da c... Mas já morreu, viu? Já morreu, pois ela, pois ela é uma p... Morta aí, entendeu? É, seu? É uma p... Morta. Tô muito desacupado, viu? Rapaz, eu já te disse, tu tá tomando minha atenção aqui, eu tava fazendo atividade. Tu que não tem o que fazer, que é um filha da p... Tá me ligando, entendeu? E tu de vez tá conversando. Ouviu, seu filha da p... Vou lutar pra barna. O seu barna? Vou... Vou... E você que ele baixou filme na internet. Filme por novo, tá? Exatamente. Por novo, manda nudo, manda nudo. Gente. Home, home, home. Tua mãe já fez borixote. Home, home, home. Alô. Barna, é sobre um filme que você baixou. Um filme? É, sobre um filme que o senhor baixou, seu barna. E a gente diria que o senhor efetue esse o pagamento. Que filme? Eu nem mexo em internet, meu amigo. Não sei nem ligar com o computador. É, é que o senhor baixou um filme por novo aqui no site. Não, não, porque eu não sei nem ligar... Não sei nem ligar computador e nem te ligar. Procure outro, viu, meu patrão? Seu número é esse que eu tô ligando que tá aqui cadastrado. Ih, meu filme, eu não baixo filme por novo não, porque eu não ligo nem computador e nem sei de te ligar. Tá entendendo? Procure outro, tá, colega? Colega? Valente, eu não posso ligar para cá. Alô. E, Barna, caiu. Cadê o dinheiro do filme, hein? Que dinheiro? Que dinheiro? Você tá com o preservado, é? Ah, você baixou o filme aí, não quer falar? Baixou o que? Seu filho é da p***. Para não ligar pra cá, seu safado. Vale baixo, viu? Fala você, seu p***, seu safado. Ochei, vai. E não liga mais não, viu? Não sabe quem eu sou não, viu? É o que você pode ser, p***. Sabe quem você é? Oxê. Vai se arrombar, seu velho, é pra fazer, p***. É de com força, a medida toda. Eu vou ligar agora mais um, ô porro bruto. Vou ligar pra Miguel. Miguel? Vou dizer que ele pediu uma vaga num banco, sabe? De trabalho? Não, banco de praça. Ele tava com sono, banco de praça faz o rio. Hum, hum, hum. Oi. Alô, Miguel, é? É. Oi, Miguel, é sobre a vaga de emprego. Vaga de emprego? Sim, é num banco, sabe? Rapaz, só se alguma pessoa ligou, mas... Aí, se a pessoa faz o cadastro, se deu esse número, era pra ter o nome da pessoa aí, não? Exatamente. Tem um cadastro aqui no seu nome. Não, não. Ninguém fez, não, esse cadastro, não. Não, eu também trabalho é outra coisa, assim. Não, porque vocês fizeram o cadastro aqui no seu nome, Miguel. Aí vocês dizem que vai pagar uma multa, né? Multa? Sim. Porque a gente, nós, eu tenho certeza que nem eu nem ela, ninguém fez um cadastro pra isso. Mas o cadastro pra quê? Pra trabalhar no banco. Não, mas no banco da praça, tá entendendo? No banco da praça? É, porque ficar lá sem fazer nada. É, e é assim, é. É, mas você tá falando, né? Ah, mas você falou e... Você falou o quê, Alexandre? Não, me pera e fala baixo, viu? Ah, me pera e fala baixo, viu? Ah, me fala baixo e você tá... E você de onde, assim? Que importância é essa? Ah, eu tô só ligando, trabalhando. Você tá achando ruim e não fica atendendo. Ah, não fica atendendo? Você que tem que procurar o que fazer, você tá ligando pra casa errada, então. Mas o cadastro tá no seu telefone aqui, Miguel. Você olha que telefone tá ligando, que não é desse não, meu filho. Pois então desliga, vai procurar um serviço. E você não desliga por quê? Não, porque eu tô trabalhando e sei que tá sem fazer nada. Não, não, porque você que liga, você que desliga. Não, meu filho, foi assim dito, Miguel. Vamos falar devagar, vamos se respeitar. Tua calma, tá certo? Senta aqui no meu colo e vamos ver se eu vejo. Já tá mais no seu. Vai. Aham. Seu filadão. Deixa eu ligar aqui mais a ver, ô. Ah, o que é isso, Miguel? Caixa o que fazer, rapaz. Aham. Filadão, a égua. Aham. Filadão, você já aprendeu a ligar pra casa dos outros notificados do pastor Antônio, seu filadão. Sabe quem você tá falando? Não é com tu? Seu... Ei Miguel, desculpa aí. Desculpa? Desculpa o... Sabe quem você tá mexendo, é? Seu filadão. Mas Miguel, eu tava brincando. Cê tava brincando? Já brinca com sua mãe, seu filho de uma égua? Tu já brincou, Daniel? Cê sabe com quem da justiça cê tá mexendo? Sei, com o vigia do fora. Seu... Ai... 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 Oi,감azira. Você, dela, tá chamando muito pra alavrão do dentro de casa. Sua boca muito suja e desculhambada. Home, home, home... Home... Alô. Alô, dono Alzira, é? É. Dono Alzira, a gente aqui do Ministério das Boas Maneiras, e a gente aqui da Eu recebi uma denúncia, assim, do pessoal adolescente, pais também, de crianças, que vocês estavam soltando muito palavrão aí. Olha, eu não estou sabendo disso, não. Pois é, reclamaram que vocês estão falando muito palavrão. Não sei disso, não, não é em casa mesmo, não. Ah. Se quem ligou é quem deve estar fazendo as coisas, porque não é em casa, graças a Deus, não está saindo de lá, não. Pois, esses palavrões, inclusive, muito cabeludo, estão saindo lá da sua casa. Não, lá em casa não sai nada disso. Lá em casa só mora eu, uma menina e meu marido só. Pois era, vocês três mesmo que estão xingando. Meu filho, nem xingar eu xingo, se tu quer saber. Pois disseram que você aqui tem a boca mais suja. Uhum. Pô. Olha, eu fico até quieta, ó. Dizem até, eu ver que vocês chamavam muito uns palavrão, que é aquele buraquinho que tem no final do espinhaço, sabe? Não, meu filho, então quem... Não, essa é demais, ó. Demais foi outro, sei que ela não sei o que, sei que ela não sei o que, rasgou com os dois dedos. Ok, homem, vai pra casa da porra. Aí, tá vendo? É, eu tenho que virar, é homem, né? É, eu tenho que virar, é homem, né? Home, 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 home. Oi. Oi. Ôita, tu aqui, viu, dizendo palavrão mesmo, não é que eu gira disso? Ah, mas vai te arrombar, homem. Ô, tá vendo? Já respeita, homem. A senhora tá soltando muito palavrão que eu sei, viu? Fala aqui com quem me dá a resposta. Eu sou um responsável, finalmente a pessoa responsável. Ah, tô maluco. Ah, mas a senhora que é imoral mesmo. A senhora que é a tua mãe, filho de rabo, cê vai igual um escroto. Ô, ô, da boca, porra. Tá falando do pão da raça, aí, tá? Ele é joia. A hora do rução. Chama, 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 chama. Será, hein? Será, hein? Isso atualmente, doutor. Home, home, home. Vai ver em cama. Alô. Alô, é Lurde? É. Ô, Lurde, é sobre o casal de Pokémon que cê encomendou. Casal de quê? Um casal de filhotes de Pokémon. Eu não posso não encomender isso, não. Eles desmormaram agora e já estão vernifugados, viu? Eu não encomender isso, não. Pois tá aqui o seu nome, Lurde. Eu? Sim, é do jeito que cê queria, é um casal. Eu não encomendei isso, não. Se já vou, já ele levou o casalzinho de Pokémon, tá certo? Eu não encomendei isso, não. Não sei nem o que é isso. Cê não sabe o que é, não, Pokémon? Eu sei lá o que é isso, sei lá o que é, não, o que é, eu não quero isso, não. Ó, se for a vista, a gente manda entregar e não para a minha taxa. Eu não tenho, eu não quero isso, não. Eu sei lá. Eu sei lá. Não, eu não, não, eu não quero, não encomendei isso, não. Não, casalzinho é tão bonitinho, cê vai dar o maior valor. Mas eu não, eu não encomendei isso, não. Mas, Lurda, se você levar o casalzinho, cê pega só dois Pokémon, entendeu? Não sei nem o que é isso. Pois é que não quer comprar um Pokémon? Vamos pôr pelo menos uma galinha pra beliscar suas perebas. Vá, pariu, viu? É, Lurda, respeito. Ah, respeito você, por que você não me respeita tão bem? Eu sou tão bom que eu vou lhe dar um macaquinho aqui só pra catar seus piões. Eu, você é um viado, figuope. É não, é? É, sim. Eu vou lhe dar agora pra Laura. Vou dizer que ela marcou o país com uma pelada. Um jogo de futebol, né? Como? Como? A ver se ela vai... Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Ô, Laura, é que a gente ficou a ligar pra você pra confirmar uma pelada que você ia participar. Pra onde? Pra uma pelada. A gente queria saber qual o melhor horário pra senhora. Tá procurando um casalzinho comigo, é, senhor? Não, dona Laura, é que a senhora vai participar dessa atividade pelada. Que eu digo, é um jogo de futebol que a senhora vai organizar aí na rua dos coqueiros. Sim, sim. Eu não tenho escrita nenhuma e nem moro nessa rua, viu? Dona Laura, qual é o horário melhor pra senhora ir pra ser a pelada, hein? Na hora que sua mãe for, eu vou, tá? Tá bom? Tá. Eu não. Eu não. Ô, o povo é bruto. Ô, 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 ô. Tá com o homem. Ô, ô, ô. Ô, ô. Alô? Ei, né, senhor pelada, tu vai jogar na linha de fundo com Laura? Hein? Num cruzamento no primeiro pau, cê vai agarrar a bola? Mas sua mãe, filho de rap... filho de cor... Tá isso? Que diabo. Ó, pelada. É! O que a mulher é boa, velho? A gente morre, a mulher é gruta, meu. Cê é tudo uma mãe, é? Ô, 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 tá com o homem. Mãe é mãe. Não. Ô, pelada, cê aí, tá? Cê ligou pra onde? Não ligou a pelada que vai ser e Laura vai jogar. Vai, tem no rap... sua mãe, filada da... pelada. Vão dela deixar as pernas cabeludas, viu, parceira jogueira? Caba safado. Se tu joga, tu aguenta uma entrada por trás? Tão vergonha em sua cara, bandido. Tu quer jogar abrindo pra gente meter a bola? Tão vergonha em sua cara, safado. Se é um ponteiro, velho, é roubado. Ih, velho, caga a linha de andar por lá. Ai, cabiula! Eu vou ligar agora aqui com força, a medida é toda. Cláudia, você que ela ficou de falar, foi a primeira vez dela. A primeira vez. Misadualmente, doutor. Alô, você que é Cláudia? Tão. Opa, Cláudia, você, né? O que você ficou de lhe dar pra mim? Ela me ligou até agora. Eu tô lhe dando pra saber sobre a sua primeira vez. Pode ir falando que eu vou anotando. Primeira vez de quê? Eu não sei, não. Será que você ia dizer assim, falar sobre a sua primeira vez, né? Não, não sei nem o que é isso. O que você vai falando sobre a sua primeira vez, porque é pra um trabalho. Aí eu vou anotando os detalhes, como foi, entendeu? Mas eu não sei sobre o quê, amigo. Primeira vez de quê? Hum, o senhor tá rindo, mas que o senhor já sabe. Eu que não sei. Ah, eu também não sei. Eu nem sei, eu não tô entendendo nada. Pois é, porque disseram que você queria falar sobre a sua primeira vez, aí eu ia anotando pra passar pro computador. Eu achei que era alguém com sacanagem com a minha cara, sabia? Tu tá com vaguão, tu não quer dizer não, né? Não, eu tô não entendendo nada. Esse negócio de primeira vez. É, primeira vez. Tu foi urinar em cima do fulvideiro, aí levou uma ferroada na garupa. E o que você levou na bicha que fez a sua? Quantas vezes eu... Você não tem vergonha na cara, não? Ligar pra casa com sacanagem, não? Bicho irresponsável. Eita. Você não tem vergonha na cara, não? Chega, piga. Tô ligado àquele jeito, é pressão, hein? Exatamente. Irineide, eu vou perguntar se ela fez uma claridade hoje. Sim, aqui. É, de certo ela só escuta brega às 5 da manhã, nas alturas. Nas alturas. Oi! Opa, a Irineide que tá falando? É isso. Ô, Irineide, a gente tá fazendo aqui uma pequena pesquisa pra saber as pessoas que gostam de fazer assim caridade. Você gosta? Eu pudei, mas não eu não posso nada, mas não eu posso. Eu sei, já fez hoje, já, alguma caridade? Ah, eu faço, sim. Chega uma pessoa com fome na minha casa, eu dou comida. Eu pudendo ajudar, eu ajudo. É assim. Ah, só parabéns, viu? Mas por que você tá perguntando assim? Se a gente tá rapidinho, Dona Irineide, pra pessoa fazer alguma caridade no dia de hoje, entendeu? Não, eu já fiz, eu dou assim pra criança esperança, eu dou. Já nesse mês, já doeu. Já doeu, já botei dinheiro, sabe, eu dou assim. Ah, mas eu queria, por exemplo, Dona Irineide, a senhora ainda hoje, criar suim de cupim aí dentro de casa pra comer essa sua radiola. Tentei que aguente seu vinho brega às 5 da manhã. Ó, tu criei vergonha. E você sabe ligar pra pessoa, e no macaco desse jeito não, viu, seu... Sabe vergonha. É uma doação. Esse marido, oi, 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 oi. Baixou galinho pro ano. A hora do moção. Pegadinha. Não para que a fuleirã é igual a cantiga de grino. Ei, ei, eu já chego aqui, manda a sua pegadinha também, ligar pra socorro. E pedi, vou, vou, assim, fazer uma operação da polícia. Eu quero que ela seja informada. Dedo duro, cacoete, né? Exatamente, doutor. Ela é conhecida como vinho de papo. Oh, oh. Que pega. Oh, oh, oh. Alô? Oi, Dona Socorro. Oi. Tudo bom com a senhora, Dona Socorro? A senhora tá falando com o SD Jairso. Sou soldado. E a gente tá coordenando aqui a operação. Dedo duro. E queria contar com a informação da senhora. Informação de como? Quem fuma, quem rouba, quem tá envolvido com o que não presta. Você vai passar o nome e o endereço da pessoa. Dormir, pode tirar meu nome de mãe. Quem me formou, me formou mal. Dona Socorro, vai me dando o nome aí das pessoas, dos elementos melhantes, vai. Eu vou botar o nome de pessoas fulano e pulando sem eu saber de nada. Pede pra explicar aqui, é. Agora vai ter uma informação que a senhora vai poder me dar. É, é, tu aqui é a famosa vinho de papo, é? Você deu respeito, viu? Me respeite. Ah, vinho de papo? Me respeite. Vinho de papo? Ah, caco, o que faz esse é um vagabundo, safado. Moleque. Respeita a polícia, viu? Você respeita o quê? Respeita você, seu moleque. Não liga mais pra esse nome não, vagabundo. Você é um vagabundo, seu moleque. Você é um vagabundo, seu moleque. Ah, tá só o que fazer, porra. Ai, senhora, é que violência. É que violência. Porro bruto. Lega, 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 lega. É demais, são grossas. E vinho de papo chegou lá, o povo bruto. Tá ligando de onde, velho? Aqui do telefone. Chama e vinho de papo. Seu vagabundo. Se você tá ligando, tá incomodando os povos. As pessoas que estão no seu serviço trabalhando, você fica ligando. O que tal é, vinho de papo? Você é muito responsável. Seu cabrinho, você pega... Ó, você espera de tá ligado aqui. Tá ligando aqui, porque as pessoas que tem o que fazer, viu? O que tal, manchinho de vinho de papo nos quartos? Como é que esse vagabundo fica ligando pras casas desse jeito? Tem muito que você cá sabe o que fazer, seu vagabundo. Ah, chama vinho de papo. É aqui com força. Se não for cego, eu vou lhe dar agora daquele jeito que eu pressa a murcha. Atualmente. Eu vou lhe dar pra Silvânia, tá aqui, ó. Não quero lhe pra Silvânia. Tá, 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 tá. Eu vou dizer que vou cancelar o cartão dele. Dá tanto trabalho cancelar o cartão dele. Alô. Ô, Silvânia, eu sou atendente. Eu vou precisar de alguns dados pra cancelar aqui o seu cartão. Pode ser? Não, eu não pedi cartão, não. É, porque o senhor pediu pra cancelar. Não, vai cancelar o cartão? Que cartão? Ô, Silvânia, porque a senhora pediu pra cancelar. Agora tem que usar algumas palavras-chave pra constar aqui no cancelamento. Qual é a sua cor preferida? Cancelar o cartão? Confirma, é por segurança. Você cansa quanto? Não, não sei como é, não. Qual é a bebida preferida? Eu não, eu só gosto de beber água. Ó, vai estar perto de cancelar. Vamos confirmar seus últimos dados pra ficar com segurança. Não, mas eu quero saber esse cartão que vai cancelar. Cartão de quê? Quem é o cartão do bolso, atenda? Você não vai ter mais direito, não, viu? Vá pro inferno. Não pode usar sem ser. Aham, cachorro. Aham, vai tomar no... Caba sem vergonha, filho de uma égua. Eu não vou mais cancelar o cartão. O cartão do seu... Caba sem vergonha, filho de uma égua. O jeito de mandar expulsá-la é do grupo. Eita. Sabe que ela é doida pro grupo? Elisa, ela é conhecida como aerosol. O bicho... Vamos pegar. Alô, Elisa. Oi. Elisa, é o seguinte, é que é o meu chaco, né? É o que você me deu pedir pra expulsar você do grupo, sabe? O quê? É isso que eu tô querendo, sabe? O que foi que você fez pra querer me tirar do grupo? Vou usar o meu nome, meu amigo. Se usaram meu nome, eu não tenho culpa. Pois, Elisa, já saiu duas famílias do grupo por conta de umas portagens que você botou. Meu filho, que história é essa, pelo amor de Deus? A pessoa tá usando meu nome com uma cusculhambação dessa? Não pode. Horrível. Apreensou uma coisa dessa, me traz a sua pelada. Pois tem uma visculhambação muito grande, Elisa, que você postou falando até do indigo pra baixo. Marreita, sem vergonha e sabraba, Ave Maria, Ave Maria. Elisa, tu não sabe quem fez isso, não? Não, não sei, eu não sei nem. Eu sei quem foi, a pessoa que mandou essa visculhambação foi a Eerozol. Conversa essa, rapaz, me respeita. Tu não me conhece, não. Sabia que era a Eerozol acaba com a tomada de ozônio? Respeita, rapaz, já te disse pra tu me respeitar e não liga pro meu telefone mais, não. Me respeita. Que nem no meu nome tu não sabe. Tu sabe como é o nome do grupo? E nem quero saber. Os grupos lindos do Eerozol, né? Você é o povo bruto. Eu tenho mais... Eu tenho mais... Aerozol. Que era, hein? O nome do grupo é Eerozol. Rapaz, me respeita e deixa de parar de brilhar meu telefone. Que caçucos fazer aí, vagabundo? Passa aqui no meu chuvaco, Eerozol. Me respeita, filho do Aerozol. Vai sair do grupo. E não liga mais meu telefone nem uma vez, não. Caraca. Aerozol. Pim, 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 pim. Ah, ha, ha, ha. Pim, pim, pim. no grau, só apagar o grau, eu vou dizer que ela pediu o Uber, tá? Eu não pedi o Uber, não tem nada, eu pedi o Uber, não tem nada, eu pedi o Uber, manda a sua também, manda aqui, eu vou testar. Alô? Dona Vânia tá falando? Ah! Dona Vânia, é só uma corrida que a senhora pediu aqui no Uber, a senhora já tá no local? Não, eu não pedi corrida não, de carro, eu pedi não. Não, eu já conheço a senhora, Dona Vânia, uma vez eu fui aí, a senhora pediu a corrida e até não pagou. Você se confundiu, é outra pessoa. Mas foi esquecimento. Não, me respeite, me respeite, que você desculpe que não sou eu. Foi aqui no Uber, tá dizendo que a última corrida da senhora foi pra uma caixa de massagem, é? Me respeita, eu tenho muito o que fazer, seu vagabundo, eu tenho muito o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. Sempre que você tá ligando pra mim, você caixa outra pessoa da mesma linha de você. Eu não tô nem aí com o motorista. Ah, tu desiste, mas tem uma pedazinha pro motorista, né? Me respeita. Eu agora vou dar pra Leonora, eu vou dizer que eu trago a pessoa amada que ela ligou pra mim. Se pôr tá nem sinal de celular, vale a pessoa amada, né? Alô, quem tá falando? Com quem você quer falar? É com você mesmo, Leonora. Quem tá falando aqui é o Pai Francisco, entendeu? Eu queria falar sobre um negócio que foi pedido pra eu fazer. Que foi pedido o quê? Foi pedido pra trajar a pessoa amada. É o Pai Francisco que tá falando, tá lembrada? Não, pois eu acho que você tá enganada, é que ninguém solicitou esse serviço. Ah, pois pedido eu trago em vinte e quatro horas, eu já tô levando. E vai trazer pra quê? Pra fazer o quê? Não sei, vocês pediram pra trazer a pessoa amada. Se tu comece no nome dessa pessoa, eu comecei com Ju. Não, eu não conheço ninguém com Ju, não. Leonora, esse Ju é um jumento, eu já tô me dirigindo com ele pra sua casa. Não, eu não sei disso aí não, porque aqui ninguém ama os animais, é pra viver na selva. Não sabe a gente tratar bem. É o meu jumento desse que é amado por vocês. Alô. Opa, amigo. Oi. Esse jumento que Leonora pediu é pro senhor, é? Só se for pra seu pai. Ele dá chatinho no seu coração. É, dá no seu, safado. Amigo, fale baixo que ele tá ouvindo. Fale baixo o quê? Toma régua na capa, Ligando o celular com imatidado. Isso não é de homem não. Isso é de moleque. É de moleque irresponsável. Irresponsável. É vergonha. Cachorro. Ordinário. Tchuchuchupá. É de moleque. Tchuchuchupá. Tchuchuchupá. É de moleque irresponsável, rapaz. Tchuchuchupá. Cachorro. É homem. Que homem? Tchuchuchupá. Tchuchuchupá. Filha da p***, da Biroba. Filha da Biroba, não. Filha da Biroba, você. É tu do menos filha da Biroba. Tchuchuchupá. 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 de homem rapaz, homem não anda com as putareias dessas daí não rapaz. Eu sou homem macho. Cara safado, safado, safado ordinário. É. Não ligo mais, não ligo mais nem o que meu telefone seu ragabu. E o jumento eu posso deixar aí? Vai deixar só o que trabalhar ragabu. É. Tu não tem zero grande, tu não tem zero grande de tá pegando os telefones ali pra tá fazendo uns imundícias dessas não. Tu só pode ser um cachorro. Mas cachorro não Leandro, é um jumento, ele tá até apaixonado. Puto é que, como é que tu anda ameaçando jumento pras mulher ali? E ele tá armado. Lá vai botar a mãe ou pra casar irmão? É. 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 Agora foi bom mesmo. É. 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 Eu tô ligando agora daquele jeito só na hora. Eu quero ver se tá na hora. Vou ligar agora. Atenção. A Vanda. Eu vou dizer que a internet tá lenta. Fica reclamando com ela, Vanda. Isto. Um, 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 um. Um, um, um. Alô. Alô, Vanda. Eu. Vanda, o que que tá acontecendo que a internet tá lenta, hein? Eu não tô falando de internet, não. Aí como é que eu faço? Que eu tô tentando baixar aqui, aqui ó. Aí tá lenta, sabe? Olha, fala aqui com a menina, com... Pera aí. Alô. Ei, amigo. Se esse vice continuar uma porcaria, eu vou cancelar, viu? Vocês de quem, cara? Tão... Tão falando com quem, maluco? A internet de vocês é muito ruim, viu? A internet de vocês, o quê? Tu tá ficando maluco, rapaz? Que internet tu quer? Vai ter uns internatões aqui, não, doido? Que tu tá ficando maluco? Tão falando com quem, cara? Rapaz, dá teus pulos aí, porque a minha internet tá lenta. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Eu soube de porra de internet tudo. Que que tu é? Tu falando com o quê, maluco? Que hora cê acha que vai melhorar a sua internet, hein? Vai, 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 oh! Rapaz, tu é um técnico muito fraco. Ele não sabe nem mexer com internet. Tu não tem o que fazer, não, cara? Vai cuidar da tua vida, seu José. O que é? E agora eu vou lutar pra Elvira que eu vou dizer que ela, assim, não tá indo pras reunião. Tá tendo umas reuniões muito importante pra ela. É, Elvira. Um, um, um. Um, um, um reunião marcada, meu filho. Eu não conheço nem... De onde é que você está falando? Eu trabalho aqui no atendimento. Que atendimento? Espera aí. Que atendimento é esse? Atendimento é reunião, Daniel Alvira. Essa reunião é essa? Eu não tenho uma... Não, meu filho. Eu não conheço nenhuma reunião. Eu nunca fui chamada para reunião. E o pior é que na ata consta que a senhora já recebeu vários convites, já. Eu acho que você está ligando enganado. Está no nome de Alvira, que é a senhora. A senhora não está sabendo, não? Não, não estou sabendo de nada. Se tem, é esse. Se chama, não estou sabendo de nada. Olha, essa reunião é dos vaqueiros aqui do município, porque eles reúnem todo fim de tarde, do gado, todo dia em vaca, leiteira. Aí deram falta da senhora, que a senhora nunca está no meio. Pois é que, olha, estou aqui com o celular, estou gravando, viu? Diga, 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 diga para o que você está assistindo comigo. Levo a parênta sua para a reunião. Leve sua mãe, que eu não sei ter respeito de reunião de vaca, pois vaca é sua mãe, Leve. Eu estou gravando tudo que você está falando aqui no telefone, que coisa feia. E a gente tem um telefone de casa para vir para a gente estar chapeando. Não, Vira, foi tu que ligou para mim, pedindo para participar. Eu? Eu liguei para você, seu caba-chapo. Claro que estou gravando aqui no meu celular, vou levar já para telemar, para telemar puxar e lhe lascar no processo. Não, Vira, a partir de hoje, se eu esqueço, é meu número, viu? O telefone é fixo, meu filho, não tem nenhum, nem nenhum seu, meu filho. Depois você, tchau e benção, vai para o inferno. É demais, é demais. Eu vou ligar agora para Nalva. Eu vou dizer que ela quer instalar um elevador na casa dela. O que é? Que ela está morta de preguiça. É verdade. Alô? Alô, Nalva? É, quem fala, por favor. Dona Nalva, aqui é o seu Bidos, o técnico do elevador que eu vou instalar na casa da senhora porque a senhora não está querendo mais andar, não é isso? Não, eu não quero elevador, não. Deus me livre. Estou normalmente caminhando o suficiente com minhas pernas, não está hipótese de outras pessoas. Não quero elevador, não. Minha casa não tem apartamento, nem eu quero, nem eu preciso, não. Muito obrigado. É, porque o meu supervisor disse aqui que ligaram, dizendo que a senhora tem dinheiro, mas está com preguiça de andar e tem instalado um elevador. Não, Deus me livre, eu nunca tive preguiça de caminhar e nem tenho. Não quero de elevador de jeito nenhum. É, mas de certo que a senhora está querendo esse elevador para soltar umas bufalinhas dentro e ficar cheirando sozinha. É, você me respeite e deixe de novela, viu, meu amigo? É? Eu não gosto de piada, não, nem gosto de mentira, não, viu? Você é um atentado, viu? Você pode tirar meu nome e assunto encerrado. Fique meu nome fora. Meu, já botei seu nome dentro. O que é que eu faço agora? Pô, então vá rezar. Pegar a Deus uma boa conduta, viu? Tchau. Tchau, sua bufona. Bufosa. Ô, porra, ô, brito. Eu não vou ligar mais novo, não. Liga, 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 liga. O estado de bufa, aquele grupo, ele assume esse atentado desse espumzinho. É, visar a tua mente. Alô? Ô, pá. Tá falando? Tu também chata, bufa, pô, de ganal, vô. Aí é o que? Miséra. O elevador só cabe um toidão por vez, viu? Fique de rapa. Se pegar no oi, cega essa bufa. Ah, a mídia. Eu vou ligar agora pra Beth. Eu vou mandar, assim, uma carta pra Brasília. Eu vou querer saber o que é que ela quer que eu boto nessa carta. É isso? Home, home, home. Alô? Opa, Beth, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Ei, Beth, a gente tá aqui do sindicato, a gente tá mandando uma carta pra Brasília. E a gente gostaria que o senhor dissesse alguma coisa representando a população do que o senhor gostaria que os políticos fizessem pela população. Gostar mais emprego, peço pro pessoal brasileiro, que tão tudo passando fome no mundo. Beth, eu gostei. Você falou muito bem. Conhece muito de política, né? Você é da área? Eu conheço, mas não sou da área da política, não, homem. Eu sou uma dona de casa, que vivo na minha casa todos os dias, viu? Tá certo, Beth, mas aproveita. Você acha que é só isso que eu preciso mandar pros políticos? Ó, e se a gente for falar, o diretorinho tem mais coisa, então, tá, agora tá bom. Viu por hoje? Tá certo, Beth. Ó, e muito obrigado por ter participado. A gente vai lhe dar um brinde, que é um sabonete. Pra você tomar um banho, pra você me agendinha, né? Esse aqui tirou um sabonete, que tá vendo? Depois de tanta conversa, você tá fazendo o final disso, aí. Ó, Beth, mas foi tudo que ligou pra mim de manhã, viu? Eu, eu liguei, pra padre me conhece. Pia, que eu liguei. Pior é, é tão tal que eu não liguei hoje pra ninguém. Que nem bônus tem. Nem pra mim não liguei hoje. Que safado. Ô, bicho desnaturado, nem pra ligar pra irmã. Bicho, safado. Ô, porro bruto. Se é daquele jeito, eu vou ligar agora. Tá, é de leu, já. Dizendo que ela é bilingue. Ela fala duas lindas. Ela pega a de leu, já bilingue. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Com dona de leu, por favor. É, ela. Dona de leu, até a gente ficou sabendo que a senhora fala dois idiomas e a gente tá precisando de uma ajuda sua. Eu só falo, eu só falo a língua brasileira. Mas a senhora não é de língua e não fala o português outra língua. Não, eu só sei falar o português mesmo. É que a gente tá com uma pessoa aqui pra senhora ajudar. E quem é essa pessoa? É o Chico, ele é de fora, ele tá precisando de ajuda sua. Então vai dele falar. Deixa eu botar ele aqui pra falar com a senhora, faz com ela, vai. Pai, tô. Dona de leu, já vai com ela, explica, explica. C'en zai, j'i di dien. Hã ho. Má má, hu hu. Ô, Dona de leu, ele disse que conheceu a senhora, a senhora não tem nem tirado a caquinha do mi, já ainda. Mas pelo amor de Deus, vai passar troto na tua mãe. Ele disse que deu um cheiro no seu pescoço que ficou a roncha. Manda ele dar o cheiro no pescoço da sua mãe. Hã ho. Ah, mas ele tá aqui com o dedo levantado, ó. Manda ele meter o dedo da sua mãe. É isso? Que lé. Ô, povo bruto. Má pai, o chinezinho foi bem balde. Ai, como? Alô? Ah, Guileu, você já serve lindo. Dá um beijo de língua nele aqui, vê se você entende ele. Vá tomar no oiro, viado safado. A hora do moção. Ô, ô, sério, meu, eu vou lhe dar agora pra Lena. Eu vou dizer que a gente tem um resgate pra fazer. Resgate? Resgate? O negócio é sério. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Alô? Alô, Lena? É. Ei, Lena, a gente tentou de todo jeito aqui resgatar ela. Aí, não, a gente não conseguiu não. Mas a gente tentou foi muito aí, por isso que eu tô ligando. Tu tinha combinado, não foi? É pra saber quem é você. Tu não tinha falado pra gente resgatar? Resgatar o quê? Ó, a gente fez de tudo, Lena. Eu e minha equipe todinha, mas a gente não conseguiu resgatar. Resgatar o quê? Ah, eu sei que cê sabe o que é, Lena. Cê não esperava essa notícia, mas cê sabe, não é? O que é aí, moço? Ah, cê tá meio assim nervosa, que cê ficou meio sem reação, não foi, Lena? Foi, moço. Ah, foi de no que é? Ó, a gente se esforçou demais, viu, Lena? Eu e minha equipe todinha, o povo aqui foi invocado mesmo. Vinte e quatro horas, a gente tentou resgatar a pessoa, mas não conseguiu não, viu? Sim, e a pessoa que tá aí é quem? Não é a pessoa não. A notícia é por você mesmo. Sim, qual é a notícia? Que a gente tentou resgatar, mas a gente não conseguiu. Resgatar o quê, pelo amor de Deus? Tua beleza. Infelizmente, se ela morrer, a gente vai ter que botar ela no escuro. E o da sua mãe, tá como? No seu rosto, bota no seu c... Sua boca, onde couber no seu... Onde couber você bota no filho... A sua boca. Ei, 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 ei. Já não, é, filha. Vou lhe dar pra obra. De jeito que ela pediu uma pizza. Pizza? É, eu só lhe pediu uma pizza. Alô. Alô, Olga. Isso. Dona Olga, aqui é da pizzaria, só confirmando, a senhora pediu uma portuguesa, uma metade de catupilha e marguerite e outra moda da casa, não é isso? Tá errado, porque eu não pedi pizza nenhuma, não. A senhora tá sabendo que a moda da casa é feita num prédio, não é nem na casa, né? Eu não tô sabendo de nada, a não ser que tenha sido minha filha, porque eu mesmo... Dona Olga, a senhora sabe que esses pedidos é tudo gigante, a gente não quer grande, viu? Não, meu filho, eu sinto muito, eu não pedi nada. A senhora vai ter a bosta do catupilha? Não, eu não pedi pizza nenhuma. Não, Marguerita, a gente pode trocar a rúcula pela cannabis? Eu não tenho nada a ver com pizza. Espera aí, que eu vou mandar aqui ligar pra minha filha pra dizer alguma coisa, viu? Dona Olga, não tem como a senhora pagar, não, quando o motoqueiro chega aí. Aí quantas pizzas são? São quatro. Aí é de onde esse lugar? Dona Olga, a senhora tá perguntando demais, que a senhora pediu as pizzas, que nem dinheiro pra pagar. Aqui é da dona mama, a pizzaria mais racional de São Paulo. E eu não ia pedir uma pizza em São Paulo, não, porque aqui no Nordeste tem pizza muito melhor, tá, seu burro, imbecil. Coma pizza e se entupa. Se entupa. Se entupa, ó, eu tô bem tupido. Eu não vou lhe dar mais de novo, não, velho, né? Lega, 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 É que é mais, é pedulás, São Paulo é barato o frete. É a entrega, que é que é que é bom, né? Om, om, om. Alô? Dona roda, a senhora tá atrapalhando o meu comércio, que é difícil, se não quer pagar, tenha vergonha, viu? Cris, vergonha é você, seu sem futuro. Quem tá atrapalhando é você. Pega uma fã bem grossa e enfiei nesse seu cã. Vale até rasgar no sangue. E você vai chupar fã de limão. Do diabo a quatro, agora você tá de incomodar os outros? Que aqui você tá ligando pra uma casa de gente que trabalha, seu sem vergonha. Agora vá tomar no cã. Vá pra pã que pariu. Você é um filho de uma quenga, de uma pã e de tudo que não presta. Eu agora vou procurar o que fazer. A senhora vai precisar de troco. Vá pra pã que pariu. Vá tomar no cã. Puxa. 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 Caiu até a banda do caracalho. Puxa. Puxa. A senhora vai precisar de troco. Puxa. 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 Vou pomtir. Mãe pegada de ar. Puxa. Puxa. Vou dá pra Leila. Pergrundar se ela vai emprestar ou não. Alô? Alô, Leila? É. Como é que tu tá, dona Leila? Tudo bom? Tá, tudo bem. Ô, dona Leila, eu quero saber se a senhora vai poder me emprestar. Se não puder, não tem problema não. A amizade é a mesma. Emprestar o quê? Me empresta suas nádicas pra eu levar uma injeção nela. Ai, tenha vergonha, cachorro. Deixa de ligar pros telefones dos outros, seu bandido. Baconheiro sem vergonha. Me empresta suas canelas pro meu cachorro brincar. Vai tomar no rato, filho da peste. Tchau, 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 almoção.